E aí gente, tudo bom? 100%? Tudo bom, tudo bom? Então, estou desativando os alertas de donate aqui hoje, porque eu gosto de dinheiro, mas calma lá, quero jogar tranquilo, eu sei que o embargo reio antes da hora, eu sei que quem está jogando no Playstation já está com a DLC, mas eu quero jogar tranquilo games. É, a Rebeca, a Rebeca está de vestido aí, a Rebeca está de vestido. E aí Luiz, e aí Nakashi, Felipe, Caio, Fino, João, Vitor, Abudi, não devem ser snorauro ainda. Mr. Puff, o HD Project? Ah, eu vou ter que passar para o SSD, eu não vou fazer isso não. Vamos sem HD Project mesmo, a gente só vai brincar até a DLC lançar. Aparentemente, vai ser uma da manhã. Falaram, falaram, falaram que vai ser uma da manhã. Ok? Se não for... Aí fazer o quê, né? Aí fazer o quê? Fixa-fixo... Cadê? Obrigado. Obrigado, Marci. Mandou a brava já, mandou até dois spoilers. Fonte Confia, exata. Fonte Confia. Tá? A gente vai jogar um re4 aqui enquanto isso. Por isso que eu disse que nunca usamos. Pois é, Billy. Tomara que a gente não fique preso no último chefe, porque na maior dificuldade não vai ter tutorial. Não é mesmo? Deixa eu terminar, dar os últimos ajustes aqui para ficar tudo lindamente. Acho que eu vou atualizar, meu jogo está desatualizado. Na hora que eu for instalar o bagulho... Na hora que eu for instalar o bagulho eu... Eu tiro a... Eu tiro não, eu coloco a atualização. Enquanto isso vamos jogar um re4 clássico aqui. Sei que vocês estão com... Com saudade de games. Tomou laxante, Billy? Porra é essa? A dama de vermelho... Já a Rebeca está com o vestido ali atrás. Rebeca está com o meu vestido. Rebequinha está com o meu vestido. Está muito calor. Eu ia colocar, mas... Puta que pariu. Estou transpirando que nem um porcão games, velho. Puta merda. Vamos lá. Vamos dar uma brincada aqui no... Nosso re4 clássico. Red No Rockets para aí. Que nada, não lembro nada da Renly. Quer dizer, lembrar eu até lembro agora. Executar direito... É outra história, né? É outra história. Que hora lança? Falaram... Que é uma da manhã. Eu não queria abrir live uma da manhã. Então... Vamos dar uma brincada até da hora. Lembrando que os alertas do Donate estão desativados. Para eu evitar spoiler dos games. E é isso aí, velho. É isso aí. Não, só vai dar para comprar na hora. Não vou poder ficar até a 1. Puta merda. Vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Também vai ficar gravado. Pronto. Não consigo assistir. Eu vou assistir as 4 inteiras. Ó, se uma da manhã você não estiver aqui... Já tem mais uma para ver. Meia noite é uma do... Eu ia falar o tweet que eu vi, mas agora não é mais tweet, né? O X que eu vi... Estava falando uma da manhã. No nosso horário aqui. Então provavelmente vai ser uma da manhã mesmo. Mas eu fico esperto. Se pá vai virar, deleite. Será que até lá eu já zerei? Ah, observação. É... Eu quero ver o mercenário antes. Mas eu só vou ver. Eu só vou ver assim. Dar uma bisoiada. Aí eu quito e a gente vai para o separante. Mas eu quero dar uma bisoiada. Acho que vocês entendem minha curiosidade. Com o que... O que que eu estou curioso? Acho que vocês entendem o que que eu estou curioso. Mas depois a gente joga direitinho. Para... Não sei se vai ter que liberar o Esker passando o cenário. Que nem teve com os outros bonecos. A gente vai ver. A gente vai ver. Vamos ver. Não, está com mod HD não. Podre version. Resident Evil Podre version. Será que eu lembro a stretch aqui ainda? Vamos ver. O inventário claro que está todo estourado na calçada, né? Como é que era? Aqui. Oh! Caralho! O pai ainda lembra games. Eita! Pode fixar dois. Não dá para fixar dois. Mas é uma da manhã. Esse daí eu respondo. Esse daí vai durar um pouco, pelo menos. Memória muscular games, né? Já mudaram a stretch de novo? Não, essa daí faz um ano já, eu acho. Porque aí você fica com uma incendiária, né? E aí você pode ir correndo com a incendiária na mão. E depois você pula a incendiária do ninho do cemitério. E compensa pra caralho. Você ganha tipo uns 15 segundos. Compensa demais, mano. Que pró! Se fosse na run eu não ia acertar de primeira não. A movimentação foi toda errada também, mas enfim. Algumas coisas temos. Algumas coisas temos. Jogar até que hora, campanha da ida? Até zerar! Vamos do início ao fim. Vamos tacar na maior dificuldade que tiver liberado. E vamos até zerar. É bom o cartão de crédito estar aqui perto. Não comprei ainda! O bagulho ainda nem dá pra comprar. Cara, eu tava indo por trás dessa casa aqui porque eu achei que ia ter janela. Não tem janela. Não tem janela mais, irmão. Não tem. Tem que pegar no cadeadinho. Quarta prisão aqui. Qual o preço? Estão falando que é cinquentão. Falaram. Falaram que é cinquentão. Vamos ver. Vamos ver. E é, né, ByBots? O vestido do vestido tá na Rebequinha ali atrás. Tá muito quente hoje, cara. Puta que pariu. Tá muito, muito quente. Quente pra caralho. Tá maluco. Matar o cachorro? Nossa, se você atira no cachorro, ele... Ele se solta. É... No clássico, se você atira, ele te ajuda do mesmo jeito. No remake, se você atira, ele não te ajuda, não. Se você atira no remake, ele sai da armadilha, mas não te ajuda no gigante, não. Ah, é filha da puta. Vai atirar em mim mesmo? Como é que a gente automático inventar aqui mesmo? Mal acostumado, games. O ganado do armário tá de férias. Hoje ele foi pro bingo. Hoje ele decidiu ir pro bingo. Comentário de quando vai lançar. Acho que o do spoiler é mais importante. Vai lançar uma da manhã, gente. É que a gente não sabe direito. Vai lançar uma da manhã, falaram. Tá ligado? Falaram. A gente não tem certeza. Só o que falaram. E aí, Luiz? Falaram apenas. Só falaram. Nada, Mega Man. Não sabemos nada. Vamos descobrir tudo hoje. Se alguém tem dúvida se vai valer a pena ou não, já fica a live aqui marcada. A gente vai ver tudo lindamente. Só falou que vai lançar, é. Só falou que vai lançar. Valeu, Ivo! Obrigado pelo cinquinho, mano. Aparentemente o ex bolado aí da delícia. Exato. Os alertas de donate estão desativados, chefe. Mas como eu vi aqui... Tá na mão. Muito obrigado, chefia. Tá desativado os alertas porque... Vagabundo, gasta dinheiro pra me dar spoiler. Você acha? Vocês são as filhas da puta. Como não amar, né, mano? Esse cara gasta dinheiro pra encher o saco. Pfff, nossa. Chute com delay. Porra. É, na live do Rei 4 Remake eu tive que tirar no meio. Eu achei que não ia ter. Tive que tirar no meio. Olha, o Pix mandou pelo Live Pix ou direto, Slade? Só vai aparecer na hora que lançar, Cesar. Uma da manhã. Aparentemente. Aparentemente uma da manhã. Não liberou ainda não. Falaram. Falaram. Manda aí direto. Deixa eu olhar aqui então. Só vai falar. Vamos pôr algum na minha tela aqui. Falaram. Falaram. Rei 4 novo no VR. Cara, eu não tenho Play 5 nem PS VR, velho. Não tenho nada. Não tenho nada games. Tenho só tristeza. Valeu, Slade! Se falaram que é 50, então toma 50. Te mamo! Olha ele! Slade me mandou a DLC bolado! Na hora que lançar que eu for mudar o título, eu vou colocar um. Obrigado, Slade, mano. Valeuzão, chefia! É isso! Aí, ó. Bravo demais! Ó, Slade, na verdade falaram que é 500. Brigadaço pelo 50, cara. Brigadão mesmo. Aí sim, aí sim. Zero bala. Zero bala. Só uma da manhã. É, aparentemente. Falaram! É uma da manhã. Falaram. Então eu tô jogando aqui. Super casual games. Quebrar os medalhão? Eu não quebro os medalhão do Rei 4 clássico faz 52 anos. Acho que eu vou até pegar o mapa. Vou pegar o mapa do marcador. Fudeu, meu cartão virou. Ixi, vai ter que pagar a fatura pra pegar o jogo? Que porra! Onde já se viu, tem que pagar a fatura? Valeuzelão! O Rei 4 é tão lendário que tá no hype de uma DLC do remake. E tamo evitando spoiler. Pode crer, velho. Tá maluco, mano. Valeuzão pelo cinquinho. Porra, a galera ansiosa esperando a madrugada do lançamento, mano. Da DLC. Fala se é pouca bosta. É muita bosta. Mesmo criador dos valores e o mesmo horário. Aparentemente na Europa já lançou no Playstation. Então se você tá com o seu Playstation aí esperando a DLC lançar. Não sei se tem esquema de mudar de região. Uma porra assim. Mas se tiver. Bota na Europa aí que você já deve conseguir comprar. Sei nem se pode fazer isso na PSN. Sei nem se pode. Será que meu macro tá funcionando? Tá. Nossa, caralho. 3 skip. Perfeito. Fui parar lá na puta que pariu. Só segura, hein. Só criando outra conta? Nossa, que paia. Não, dá pra tá custando 10 euros. Não, 51 mesmo então. Então é um cinquentola mesmo. Tem japonês platinando por causa do fuso. O fuso não é nem... Não é nem tanto o problema dessa vez. É porque em algumas regiões lançou antes, mas... Eles só meteram foda-se. Ah, vai lançar mais cedo aqui. E no play. Vai lançar mais cedo no play aqui também. Foda-se. Soca a bombinha pra fora. Primeiro que liberou foi no play do Japão. Pronto. Então é isso aí. Não comprei ainda porque ainda não apareceu na Steam. Ainda não apareceu. Vamos ver. Vamos esperar. Falaram! Uma da manhã. Então a gente tem uma horinha aí pra... Dar uma brincadinha aqui no R4. Se eu estivesse fazendo uma run, dava pra quase zerar o jogo. Mas eu estou jogando casual games. Vamos jogar tranquilo. E aí, Rob? Sem pressa. Até porque lançou o bagulho, eu vou quitar. Lançou o bagulho, eu vou quitar. Vou ir lá jogar. Skip da bomba. Não dá pra passar as paredes tudo aqui, né? No clássico. Rip. Luiz caiu morto. Agora! Agora! Mata aí o Luiz. Mission failed. Ainda não liberou e nada. Cai, Helena. Liberou em porra nenhuma. Ei, qual é? Deixa eu comprar meu madeirão tão bom no remake. Deve ser bom no clássico também. Momentos antes da desgraça. Cadê essa porra? Bonzão no remake. Deve ser bom aqui também. Mal sabia ele no que estava se metendo. E zero! E zero! E zero! E zero! E zero! Esse lugarzinho aqui que parece que foi feito pra vocês naipar, os amigos. Olha! Olha o bobão aqui embaixo. Não é bom no clássico esse rifle, não. Você consegue o exclusivo tipo lá no Salazar. Nesse momento já não tem mais nada bom de usar o rifle. E até lá o semi-automático dá mais dano. É foda, cara. Madeirão aqui no clássico. É a tristeza. Tem quem goste. Mas se analisar ali que... Quando você pega o exclusivo já não tem mais nada pra você matar. Aí é meio bad vibes. Caralho! Quanto homem de bomba! Quanto bombado! Liberaram a academia! Fake Net! Nossa! O cara vai explodir todo mundo! Inteligência artificial avançada! O exclusivo dele é bom, tá ligado? Beleza! Você pega o exclusivo lá. Acho que nas minas, sei lá. Antes do Salazar. E aí você vai usar o madeirão no quê? No Salazar, beleza. E depois? O 3? Krauser! Saddler! No quê que você vai usar essa porra? Duvido de dar um tiro de madeirão no 3. Até o Leon puxar o ferrolho e o 3 te deu 5 danos. No regeno? No regeno não muda nada, mano. No semi-automático você estoura as plaguinhas bem mais rápido, inclusive. Porque ele atira mais rápido. Ah, eu tirei, Atreus. Pra evitar spoiler, mas... Então eu dou uma olhada aqui. No mega? É, assim, mod de dificuldade é bom. Mod de dificuldade é bom. Valeu, Atreus! Obrigado pelos doizinhos, mano. Pena que eu não tô com a mensagem, porque... Eu tirei os alerta tudo pra evitar os spoilers. Vagabundo gasta dinheiro pra me spoiler, velho. Foda. Foda. JJ, JJ, você mata com o semi-automático? Facinho também. Bem mais seguro. Porque se ele se recuperar a tempo e te meter uma bala... Tu vai ficar triste. E também tem... Um, JJ? Dois. Dois, JJ. Só não compensa. Só em mod de dificuldade é bom. Em mod de dificuldade... O Mega Doutor Salvador tem fraqueza. A rifle. Você pega o exclusivo do madeirão, dá dois tiros na cabeça dele e ele já vai de caixa. Aí é gostoso. Na gameplay normal é a tristeza games do madeirão. Aí o cara quase... O cara quase não. Conseguiu me jogar o machado por causa do ferrolho. É foda. No remake é muito bom por causa que rifle é muito bom. Por causa do bônus quando... Dá dano na cabeça, né? E porque você pode puxar o ferrolho andando. Aí se vier alguma merda, tu desvia. Aqui se vier alguma merda, você mama. Se vier alguma merda, você mama lindamente. Dá um real, por favor. Amanhã. Amanhã eu dou. Vou mandar mensagem pelo piso dele. Se não for spoiler, tá bom. E tem o pause buffer, é. E o pause buffer... Ah, no clássico tem pause buffer também, pô. Lindamente. Lindamente. Valeu, Thiago. Também vai lançar atualização 2. Cyberpunk pra gente jogar algum dia. Algum dia sim. Mas no momento eu não tenho jogo. Eu tenho que pedir a Steam no braço. No momento eu não tenho jogo. É, no clássico o pause buffer não ajuda tanto porque... Primeiro que não dá pra usar o menu de pause com o rifle. Segundo que... Você não tem muito tiro que você tem que dar com uma precisão absurda de nojento. O pessoal dá uns pause buffer tipo... Em alguns ganado que tem que acertar a cabeça. Faz o último, mas é bem pouco. No remake, pelo amor de Deus, nego. Faz aquilo o jogo inteiro se deixar. Cyberpunk, maior decepção no mundo dos games. Eu acho que Cyberpunk tá junto com... GTA Definitive Edition. Tá os dois de mão dada. Mas quem continua jogando depois das atualizações e tal, fala que o jogo tá muito show. Legal. Só que eu não joguei. Eu só joguei no... Só joguei no dia do lançamento. Tava uma porra. O jogo tava legal isso aqui. Pelo amor de Deus. Tudo tem limite, né? Tudo tem limite. Tudo tem limite. Falaram as uma, Matheus. Vamos ver. Falaram. Caralho. Do nada a música para. Tá bom então. Tá no pro. Normal não. A GTA Definitive é triste. Foi triste, mano. Pior que eu ainda tava achando o jogo bonitinho. Só que também... Passei um estresse em alguns jogos que simplesmente não dava pra zerar porque tinha missão bugada. Esquisito. Esquisito, esquisito. Aparentemente libera uma da manhã, chat. Falaram. 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 De R4 clássico, na Steam eu tenho 1800 horas. Só na versão da Steam, né? Tem... Eu joguei mais em outras que aí não tem como eu ver. Não que eu joguei mais de 1800 horas em outras. Eu joguei... Também joguei em outras, né? Então... Acumularia, mas eu não... Tenho noção de tempo de outras, não. Capote invisível. Mas se o David Jones tivesse falado eu já tinha confirmado aqui. Batido o martelo. Como é que ele ia errar, velho? O cara nunca errou. Querem uma curiosidade idiota desse jogo aqui? Aproveitar. Eu tenho tanta informação desse jogo na cabeça. Deixa eu mostrar aqui. Se liga. Essa porta aqui tem um ganado atrás. Se você chuta no meio da porta... Ele vem pra cima de você. Tá vendo? Sempre. Sempre que você chuta no meio da porta ele vem pra cima de você. Vou chutar de novo pra mostrar. Presta atenção, ó. Eu vou chutar... Ele vai vir pra cima de mim. No meio da porta... Ele vem pra cima de mim. Só que... Só que... Agora presta atenção. Se você... Vier no cantinho da porta aqui e chutar... Ele vai apontar o dedo. Ele sempre aponta o dedo se você chuta no cantinho da porta. Sempre chuta. Cantinho... Dá pra passar direto. Olha... 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 Na speedrun a gente sempre quer que ele aponte. Porque se ele vier pra cima você tem que atirar nele. Se não, né? Valeu, Atreus! Obrigado pelos cinco reais e um centavo, mano. Atreus aqui você sabe que são xingamentos de amor. Vai me fazer chorar com o re4 original. Kenga loira, maravilhosa, tesuda. Te amo, desgraçado. Também te amo, Atreus! É nóis, meu querido. Muito obrigado pelos cinco e um centavo. É nóis demais, cachorro. Meus programadores sabiam disso? É, cara. Não me perguntem por que isso acontece também. Eu não sei. Eu sei que é assim que funciona. Obai, parece pra essa porra aí, chefe. Vai mendigar. Aqui é a minha live e eu mendigo. Gigaton Games. Tem vários lugares que se você faz uma certa movimentação você manipula como que o ganado vai agir. Essa é a que eu acho mais interessante. Se você chuta o canto da porta ele sempre aponta o dedo. Se você não chuta ele nunca aponta o dedo. Uma viagem da porra. Sai daqui. Não quero pisar na armadilha. Já não basta eu pisando em todas do remake. Streamer mendigui o chat também. Pô, é. Vai virar bagunça. Live de caridade. Peça dinheiro. Quem disse que as mil oitocentas horas foram em vão. Eu tenho um monte de curiosidade idiota desse jeito aí. Várias áreas. Várias áreas, áreas, áreas. Idiota mais ou menos, né? Serve pra armadilha, mas... Não quero dinheiro. Quero presente. Justo. Se lembrar, manda aí, manda. E aqui embaixo tem nosso querido Robson, né, velho? Sempre que eu chuta esse cara ele cai aqui. Nosso querido Robson. Pra quem não sabe, a missão do re4 clássico não é salvar a Ashley, né? É salvar o peixe Robson. Se você salva o peixe Robson... Beleza, Paulo. Obrigado por ter passado e boa jogatina quando você conseguir jogar aí, chefe. Toma cuidado com o YouTube, hein? Vai tá cheio de thumb e post. MF Lazarento. Ele botou um post na comunidade do canal dele com todas as imagens lá. Falei... Filha da puta, olha. Fique sem vergonha. Não foi na maldade, claro, mãe. Foi foda. Ficou no Lazarento, cara. Botou lá na comunidade e apareceu lá pra mim, grandão. A imagem do bagulho, não vou nem falar. Acabei vendo. Nem falar. Valeu, 3K! Obrigado pelos sete meses, mano. Brabíssimo, brabíssimo. É nóis. É nóis demais. Falaram, Master? Ah, então se falaram. Então eu acredito. Quão competitivo são as categorias de melhor do R4 clássico. Cara, hoje em dia o pessoal não tá correndo mais tanto. Mas os tempos que estão lá são muito bons. Se você começar a jogar agora, por exemplo... Vai ser bem difícil tu bater no top 1 ainda. Porque o tempo que tá lá é bom pra caralho. Vagabundo 01 em uma hora e 19, velho. MF é motherfucker. A máscara na janelinha é verdade. Esqueci. Essa é a diferença de um fã pro fã boy. Eu volto. Ah, cutscene. Cutscene secreto. Melhor deixar os tempos lá. Se você joga no console é menos otimizado. Tá ligado? É mais fácil tu conseguir alguma coisa. Deixa nem o bicho cagar. Mas aquilo ali era um Mictório, pô. E aí, Abominável? Colar, colar e eu peguei. Ou não. Acho que eu peguei. Quantas horas de jogo tem o Yoshi? Não sei. Tem que olhar no perfil da Steam dele. Não sei não, mano. E meio que ele tá cagando, mas tem até o cocôzão. Dá pra cargar no Mictório? Quem disse que não? Quero ver tu fazer. Duvido. Dá um Colateral Games aqui. Muito bom. Vai gostar. Sai esperando, sai esperando. Sai esperando. Sai esperando vinho. Não, Luiz. Vai ter que comprar de novo. Quer dizer, de novo. Vai ter que comprar separado. A única que é de graça é o Mercenário. Mapa novo e Wesker. E Krauser. Segunda facadinha aí foi arriscada. Cada LCS é parede, então compra separado. Tá certo? Lógica dos games. Não vou conseguir jogar então. Não tem problema, meu querido. Você vai conseguir ver inteirinho aqui no YouTube no momento que lançar. A gente vai jogar até zerar, papai. Até zerar. Se lançar uma da manhã, né? Se lançar uma da manhã, aí... Aí eu não sei o que eu faço. Eu tô... Eu tô confiando que vai lançar, velho. Não sei, Sede. Não sei de nada. Não sei de nada. Tch-tch aqui. Dorme um pouco, mano. A faca na jugular é porque ele não me agarrou, pô. Até agora eu tô sem danos. Eita, porra. Não quei a tecla do... Teclado sem querer. Eita, ficou um... É, tô fazendo no hit. E4 clássico no hit é tão difícil que eu tô fazendo sem querer. Tô fazendo sem querer. Já pegou? Já na Europa lançou mais cedo, né? Eu tava vendo mesmo. Boa gameplay aí, né? Se já for mandar a braba. Não levou hit ainda, não. E eu tô matando todos os inimigos. Mas agora a gente zicou, né? Agora eu vou tomar. Claramente. Claramente. Agora eu vou tomar. Valeu, Thiago! Acabou de lançar agorinha. Arrola na tua cara. Caralho, cara! Na cara não. Vai estragar o velório. Caralho, deu um tiro de 12 aqui. O cara lá atrás sentiu, mano. Você faz isso aí no remake e o cara lá atrás sente cócega. Vem, a velha sem vergonha. Vem, a velha sem vergonha. Opa. Niveuzinho? Como você tá? Pra quê? Você não tinha que estar jogando o separate? Ah, mas ontem a gente fez a live jogando todas as aparições da Ada. Ontem não, né? Antes, ontem. A gente fez uma live jogando todos os jogos que a Ada... Dá pra jogar com ela, né? Todos os jogos que dá pra jogar com ela a gente jogou antes ontem. Última live aqui. O melhor jogador de R4 é o cara. Esqueceu mercenários com a Ada? Não, mas eu tava jogando só as campanhas, pô. Não, mas eu acho que eu joguei o separate, né? Eu acho que eu joguei o separate, né? Eis a hipotermia. O vestido da Ada é a diferença do fã pra um fanboy. Realmente. 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 Tem gente na fazenda? Alô, fazendeiros? É, essa é a nova DLC da Ada. Eu achei um... Tem um easter egg aqui que eu encontrei. É um videogame com uma televisão. E... Quando você aperta, aparece o R4 Classic. Eu tô vendo até onde vai, saco? Ah, olha. Bile cobranças. E aí, Gotik? Será que o nívelzinho vai criar estratégia no separate? Não sei, a dele do é o gigante lá Foi o ápice Foi o ápice Me empresta 50 Olha que sem vergonha Faz a metinha lá Não é a metinha Metinha Gamers Faz a metinha Gastou até Gastou mais de 100 conto em tique Dá pra comprar duas da LC Da Aida, o que você gastou em tique Dá pra comprar duas 100 conto em tique Muitas coisas para vender mercadeiro Vende os tique Provavelmente 51, João Meu chará Fazer uma live NPC no Tik Tok Pra ganhar dinheiro Pra comprar o Separate Ways Chumbas no NPC A primeira Shotgun é boa Ela tem um exclusivo legal Que é de acertar os inimigos à distância No remake é a passiva da Riot Do remake Boa viagem, né? Mas o exclusivo dela é bacana Aqui a Striker no Classic é muito boa Ela é a 12 que pega mais dano Atira mais rápido e recarrega mais rápido Aí é foda A porra da Striker é a Riot Gando o remake Treinei Skye Hoje eu treinei Peito, ombro e tríceps Boladão Boladão Hoje já tô treinado Treinado Gomes E ainda tem o Pugger E ocupa menos espaço no inventário Tem essa também A maioria usa a Motin no remake É porque a Motin A Motin é a melhor arma do remake, cara A Motin e o Madeirão São as melhores armas do remake Dá pra tu jogar tranquilamente Você compra as duas O nivelzinho O nivelzinho ele voltou com a mania dele De ficar craftando munição de pistola Toda hora eu tô vendo ele Craftando munição de pistola E reclamando que não tem recurso Pra fazer munição de 12 Porque ele gasta com a munição de pistola Puto, puto que a Rocket é 2K Faz o esquema do spray, pô Mas nivelzinho Se você quiser fazer speedruns Vai precisar da orelha de gato, chefe Você vai precisar do seu S+, lá, mano No profissional E agora? Como é que vai ser isso aí? Nossa, falando em a mania As mania Deixa eu usar meu remédio em pasmo As mania De dar o cu Sabe, eu tenho asma Vamos fazer o clássico aqui Eu tenho asma As mania de dar o cu O que todo mundo faz É que não compensa nem um pouco Ai, mas eu jogo a flash E ganho outra Cara, dá um tiro Olha o dinheiro que ganha aqui 400, 200, 200, 400 Puta mixaria, velho Dá um tiro no bicho com a granada Pronto É o do meio Vale, nem um pouco Ter que zerar no facilitado Se você dá load e não save zerado Você pode escolher a dificuldade, pô Ai você bota no facilitado Mas você tem que fazer também O S mais no pro, chefe Opinião herege Não se contradiz as tradições, chombas Pare com isso Como esse inventário? Tá arrumadinho, pô Se eu quiser pegar A granada pra correr É só apertar pra esquerda A única coisa é o rifle Que tá ali embaixo, né Tem que apertar duas vezes pra cima Isso aí tá meio paia mesmo É zerar em menos de 5 horas e meia Sem ser no New Game Plus O S mais no No remake, ó Bota a arma na dispensa A Capcom falou que era 21 de setembro Mas não falou o ano Tuxê, meu bom Tuxê Nunca saberemos agora Começar a ida no profissional de cara Vou começar na maior dificuldade que dela Oxe O macro tá ruim? Eu consegui fugir da outra pedra Eu, hein Macro todo esquizo games Perdeu o no hit Perdi o no hit Perdi o no hit por causa do macro Agora ele foi Ai, que fia da puta Tá enferrujado? Como assim, cara? Só segura um botão pra ele correr Só não funcionou Tá no hit Quer dizer, ainda tá Ninguém viu Se falar que viu, mentiu Ainda tá no hit, pô Aquilo ali não contou, não Tô ali nem conta O PC O PC desde tarde ligado Niveuzinho Caramba Inimaginável Quem que deixa o PC Tanto tempo ligado assim? Foi hit de cutscene Ah, tá É os mestres das desculpas Maluquice Deixar o PC ligado Nossa Quem que é o doido Que faz isso? Eu não faço Diminui a ADA do profissional Oi DLC étero Ah, se for eu não vou jogar Só joga se for DLC gay Niveuzinho também Me falou que ele só joga se for gay Né, não é o nível usado Mas o pause e buffer aí Você tá zoando, mas tem, fi É que você não viu meu vídeo de pós-buffer, né, seu sem-vergonha Caralho, eu apertei 1 pra trocar pra pistola Meu amigo Deixar o ganado me pegar nessa parte? Tá chato, Dennis Vai, por que não parou a música? Tem gente aqui ainda? Eita porra, tem gente pra caralho Rolar o scroll pra trocar de arma, é Sabia que no trainer tem uma opção que você ativa e aí você troca de arma no 1, 2, 3, 4? Cai a dique Fica aí minha nice dique pra vocês Isso é da hora, é bem legal Não te dá vantagem nenhuma, porque eu jogo pausa quando você abre o inventário Mas fica bem mais dinâmico Fica bem, bem mais dinâmico Fica bem legal Trainer do clássico, é Da versão da Steam, né, da versão antigona, eu não sei Bela dique, a nota 0 Nice dique, bro Ai, tem um espaço certinho pra um ovinho aqui do lado do meu peixão Pronto PS2 com o trainer, PS2 com o trainer Era o Shit Edition Famosíssimo Não, eu tenho mais ovo Acho que essa DLC é bait da Capcom É tudo bait É tudo um bait pra os streamers de Resident Evil Pegar visualizações Tudo um bait Em teoria faltam 15 minutos, né, pelo que falaram Falaram Famoso mate com um tiro Muitas granadas Muita munição Muito bom Eles não colocam a granada infinita, a munição infinita, não Muitas granadas Ó Pai, ainda lembra, dá o laguinho e vai tirando Vamos ver que a RNG vai vir Ah, boa, mas eu tomei stun Mediona até o momento, né Caralho, vem a melhor Vem a melhor RNG Falaram, é Falaram, falaram 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 Porque não foi sete arpão Vocês já viram o dellogo do R4 VR? O bicho virou um tanque Tô falando do VR dessa versão O bicho é um tanker, mano Ele aguenta 92 mil arpão Não é exatamente isso, mas é o que parece O sentimento é esse Porque ainda não lançou, Alex Por esse pequeno motivo Mas falaram Oxe, fiquei preso Falaram Que vai lançar as duas As duas? As uma? Cara, já aumentei Falaram 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 As duas regiões foi mais cedo Aparentemente Se você coloca aí Não dá, né Pra colocar o play na Europa Sem criar outra conta Falaram Falaram que não dá Falaram Errado Adianta o relógio do Windows Que nem outra curiosidade inútil Isso daqui seria até mais legal Ter mostrado antes de passar o Del Lago Se liguem Esse bugzão aqui Maroto Cola aqui no cantisco Esse daqui provavelmente eu não vou acertar de primeiro Esse daqui é complicadinho Acertar de primeiro Falaram Falaram que saiu já Estão falando um monte de coisa Só falar Estão falando pra caralho Opa Não foi Esse daqui é chatinho Caralho Hoje é a live do pessoal mendigando Vamos tomar nos seus cu Acho que era nesse cantinho Na real Mendigo games Aqui é eu que mendigo Porra Deu um esquizo Tinha uma posição certa Pra tu girar o mouse Mas eu não lembro Eu só tô girando Que nem um maluco E rezando pra uma hora acontecer Com a ideia desse bug Aparece a Ashley pelada Se tu acertar Opa Opa Tomar cuidado Pra não sair sem querer agora Não Dá pra sair do mapa sim Droga Agora acertei rápido E saí Burro Niveuzinho acertaria de primeira Sem sombra de dúvida Eu espero um dia ter Um terço Da gameplay dele Você tentando pegar As mina virgem É assim Atreus Você bota o barco No cantisco Que viagem Cara Técnica estranha É assim que libera O Separate Ways Tô ensinando Ó Aprenderam? Em teoria Assim daria pra pular O Del Lago Mas na prática Não Precisa do evento Dele morrendo Pro jogo continuar Precisa dele morrendo Então não dá pra pular O Del Lago assim Mas é uma curiosidade Inútil Será que dá pra ativar A cutscene dos lobos Aqui? Dá nada Vai pra ilha É Vamos resgatar A Ashley já Pronto É O mapa do outro lado Não tem o teleporte Porque são dois São dois mapas diferentes O Del Lago de Dia E o Del Lago de Noite Na programação São dois mapas diferentes Não é só um Uma mudança de clima Sei lá Cadê o Leon? Achou Cadê o Leon? Achou Ai que imbecil Cara Ai mano Não tem cara Se você viu algum vídeo Que dava certo Você viu um vídeo Fake Mais uma vítima Dá pra você Vim até aqui Mas a porta Não funciona Vai sair uma hora mesmo? Falaram? Falaram? Fake Nelson Caiu no canto Será que caímos no canto? Será que não é Uma da manhã? Será que a Steam vai cair? Porque existe chance Existe chance Existe chance Da Steam cair Por causa disso Existe chance Aí na Tunísia já lançou Eu acho que alguns estados Já é uma hora da manhã Porque Horário de verão Falaram Falaram News Dos métodos de pagamento Ficar sobrecarregado É Tem chance De várias coisas Acontecerem A gente está em live Aqui Vocês vão ver Esse bagulho acontecendo Vamos lá Vai ver Vai ver Aqui saiu? Será? Deixa eu ver Falaram Chat Vamos ver Falaram Não Aqui não saiu não Aqui ainda não Falaram 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 O bug aqui da cachoeira Geral conhece Só não vou fazer Porque só dá pra fazer A 30 60 não dá Para de falar Mas falaram Fazer o que? Se falaram Falaram Se falaram Tá falado Só vi tu falando 215 vezes Cara Eu vi muita gente Falando muita coisa Hoje Vem Muita gente Falando Muita Falaram O que mais fizeram Hoje É falaram Impressividade Falaram De tudo Já Tem uma coisa Que fizeram Hoje Foi falar O valor Falaram Que é 50 Falaram Tá Já fez noite Do R4 clássico? Não Mas eu tô jogando Casualzaço Isso aqui Não tomei hit Ainda 3,300 Falaram Que mudou Agora E as duas Falaram A pedra Mandou Lembranças Não sei Do que você Tá falando Não Alice Ai Que gigante Difícil Ai Que difícil O nego ainda Fala Que profissional Do R4 remake É mais fácil Não é muita gente Que fala isso não Mas tinha gente Que falou A flash No gigante Dá dano Se tu Se você joga Uma explosiva Antes Ele toma dano Por motivo De foda-se Sai lá Mas ele só Abriu a plaga Ali Quando a flash Estourou Vai pra Steam O que? Apareceu? Apareceu Não Você está Doido Ou você Está falando Para eu ir Para a Steam Para olhar Para ficar Ficar olhando Não Calma aí Até o momento Só falaram Até o momento Só falaram Falaram Só Só falaram A quantidade regressiva Que nem a do novo Ainda estão Ainda estão falando Ainda estão falando Você acredita? Poxa Caralho Cachorrinho Dropando Granadão Deu Deu horário Vamos ver Vamos ver Ihhh Ihhh Ainda bem que eu não Confirmei nada Já estava dizendo Desde o começo Falaram Calma aí As vezes demora uns minutinhos Também Falaram demais Eu estou falando Eu estou falando Até o momento Só falaram Até o momento Só falaram Fuso horário É mano Bota É falar uma hora Agora Tem 59 minutos Nessa uma hora Falaram Falaram Que era em ponto Não falaram No Xbox Foi MV Então pode ser Que Que a Steam Esteja congestionada Quem estiver no console Já dá uma olhada Xbox não Ué E aí Billy Cadê? Tem gente falando Que apareceu Tem gente falando Que não apareceu Aí Chefe Saiu no Play 2 No Play 2 saiu Onde mais será? Será que saiu no camelô Aqui Mano Acho que eu vou ter Que ir lá olhar Chegou 4 troféus Novo Puta que pariu Mas aí Acre News Meu querido Chegou esses 4 troféus Já faz meses Já faz meses Já faz meses Deixa eu fazer uma coisa Também Aproveitar O meu jogo Tá com o Down Patch Ele tá na versão Antigassa Deixa eu colocar A versão mais recente Já fazer aqui Ah Deixa eu desinstalar Os mods Também Saiu no 360 Show Ó As informações Aqui Aqui a informação É privilegiada Chefe A gente já tá Sabendo A gente tá Sabendo De todas as Plataformas Eu vou tirar Todos os mods Do meu jogo Pra não dar problema Quando atualizar Beleza PS Vita Show Vou se fuder Vocês não prestam Moleque Ok TT do R4 Deixa eu apagar Meu EXE Extrair aqui Pronto Agora meu jogo Tá na Última Atualization Deixa eu ver a página Da loja aqui Da Steam 6kg De nada Totalizando Na Steam O meu nem tá Será que se eu Checar a integridade Dos arquivos Aqui Ele acha? Bom Vamos esperar Vamos esperar E aí João Vou abrir Ver se dá pra Comprar por lá Isso Faz isso aí Fala pra nós Vai nos atualizando Eu tô olhando a página Aqui de conteúdos Adicionais na Steam Até agora Nada Reiniciar a Steam Mas aí vai fechar O R4 Aqui Olha no Discord Ah Prato Então peraí Deixa eu reiniciar Minha Steam Deixa eu reiniciar Minha Steam Opa O Beliz já tá mandando Linkzão Deixa eu ver Opa R4 Atualização Na fila Opa Chegou Moleque R$48 Comprar Pra minha Conta Porra As 15 pessoas Pediram a DLC Hoje no meu chat Desculpa Gente Não dá pra mandar Pra vocês A DLC Quem me deu Inclusive Foi o Slade Não foi nem eu Instalar Conteúdo O cara Não pediu Nem os 3 Numerozinhos Do cartão Que mais é que se foda Eu sei Que isso aqui É isso aqui Toma 12GB Tá bom Talvez a live Caia Tá As vezes Quando eu baixo Coisa Sobrecarrega Aqui A live Dá uma Oscilada Mas tudo bem 12GB 8 minutos Vou fazer um xixi Aproveitar Eu vou fazer um xixi Belezinha Quem não tá achando Na Steam, reinicia a Steam Fecha a Steam e abre de novo Tipo no cantinho ali Fecha e abre de novo Deixa eu trocar o nome da live Separate Ways Até zerar Valeu Slade Que alegria do coração Meu pau na sua mão Câmera fosca? Obrigado, obrigado por avisarem Deixa eu desfoscar a minha câmera Pronto Pronto 107 reais de som de track Eu nunca entendo Essas porra de vender som de track Os caralho Mas apareceu aqui As 80 músicas do jogo Por 107 reais Caralho Com certeza eu vou comprar esse daqui Se o nívelzinho não tivesse comprado Tique Se o nívelzinho não tivesse comprado Tique Beleza 3 minutos restante Já tá na metade aqui E aí da Vegana Liberou o Separate Ways E você liberar pra mim Deixa eu Deixa o Carlos Valeu, mano Boa Gameplay Você não come meu Como é no pet 107? Nossa, mas super interessante Esse conteúdo, né? Nossa Que vontade de comprar Que vontade Que vontade Beleza, Billy Vambora 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 Estou empolgado Estou empolgado Cartão não virou Comprei Show Vai no Pro Vou na maior dificuldade Que der pra iniciar aqui, mano Vou na maior dificuldade Que der de zerar Tá com saudade Da trilha original Vai no clássico Que tá nove pila Não é nem a trilha original, pô É só as músicas É só as músicas Tipo, vai vir uma pasta Cheia de música Sei lá É só a música Estão jogando no iPhone? Tá quase terminante aqui Estamos baixando Estamos baixando Estamos baixando Estamos baixando Estamos baixando Acho que aqui é 300 MB Sei lá, não lembro Pode ser outro dia, Zeque Porque agora vai ficar uma bagunça Eu aceito Mas agora Acho que é melhor Eu focar no joguinho Pode ser amanhã Se quiser A gente faz um bem bolado Me chama no Discord A gente organiza tudo Lindamente Pode sim? Então chama no Discord Chama lá no Discord Esse cara Muita gente pediu Deve ser Muita gente As três pessoas Mas já é mais que o normal Saiu Saiu Niveuzinho Estou baixando aqui Estou terminando de baixar Quarenta segundos Quarenta segundinhos Liberou o Kid Se não apareceu pra você Reinicia a Steam Pra quem não apareceu Reinicia a Steam Reinicia o videogame Sei lá Que vai aparecer Aqui apareceu Quando eu reiniciei a Steam Tem Darkness Tem Conquista Onde que eu compro No Xbox Porra, Niveuzinho Não tem a mínima ideia, Zeque Tu não comprou o Rei 4 Deve estar lá na mesma página Tem a mínima ideia Nunca usei Nunca usei, velho 5, 4, 3, 2, 1 Jogar Ih 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 Lembrando que eu quero dar uma olhada No Mercenários antes Só pra ver uma coisa Tá bom? Só pra ver um negocinho Só pra ver um negocinho Deixa eu colocar a tela pra vocês Show O framework tá aqui ainda Não leio, René Não guardo você Não vi arrombado Ih, porra Tomara que o framework não crash nada aqui Uh Caminhos distintos Cadê? Cadê? Calma aí, calma aí Eita Calma aí Ih Caralho Calma aí, calma aí, calma aí Primeiro eu quero ver um negócio aqui Primeiro eu quero ver um negocinho Caralho Que da hora Mano, de longe ela joga o hook Que moça, moleque Muito pica Cadê? Onde é que tá? Vem cá, deixa eu dar um parra em você, moço Caralho Os bonecos do Mercenários É tudo burro Modo caótico Ah, igual do Leon Parece, pelo menos É igual do Leon Mas cadê? Cadê o que eu tô querendo ver? Cadê o que eu tô querendo ver? Cadê o que eu tô querendo ver? Eita, no viçador Cadê? Não é isso que eu tô querendo ver Não é bem isso que eu tô querendo ver Não é bem isso Eu tô querendo ver Eu tô querendo ver alguém específico Eu tô querendo ver Eu tô querendo ver Alguém Eita, se não é ele Se não é ele E ali tem o visual do motosserra maluca, cara Eita, porra Se não é ele Se não é ele Que da hora, moleque Ai, sim Finalmente, mano Porra Quando lançou Era uma dor no coração Desse cara não tá aqui antes Olha ele Grandão, mano Gigatônico Toma Eita, porra Beleza, beleza Tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Vamos lá Agora sim Agora sim Era isso que eu queria ver primeiro Agora sim Vamos lá Separate ways Apenas o desafio dos caminhos distintos Pode ser concluído nesse modo As roupas e acessórios no menu S Serão aplicados aos personagens Assim como na história principal Padrão na primeira jogada Quero usar roupas e acessórios básicos? Sim Então Ah, entendi Dá pra escolher a roupa do Leon Tá bom Ahn, intenso Domingos mais fortes Preços mais altos para certos itens Vambora Vambora, vambora, vambora Vambora A gente vai começar no castelo? Uh Valeu Frodo Talvez É, a gente tá no castelo Talvez antes de tudo O Luizão tá só assistindo, mano Ela O que? Você tá fazendo yoga? O resto O resto, Luizão Todo dançante Eu, hein Olha lá ele O que é isso, cara? Ah, e tá treinando sapateada Então você tá tendo ritual Por que não? Por que não? Liberou sim Nota 10 Muito bom Nota 0 Ele tá aí presão Achei que ele tava só assistinte Os ganado de boa, assim Perticine Nem teve muito, né? Eita porra! Caralho Caralho, a música Esse é o Luizão que eu conheço Os monges irritantes me tiraram Ele tava mais certinho na campanha Até o âmbar? Não Escondi muito bem logo antes de me pegar Onde? Então mostra o caminho Com prazer Caralho, começamos com o Luizão, velho A gente já tá de TMP Deixa eu olhar aqui A facosa da Eida A faca tática Tá perto? Não, exatamente Mas tá salvo Sem âmbar Sem acordo Você sabe Tudo bem Tudo bem O que vocês querem com ele, afinal? Eu não sei Ainda É, Vicha? Aqui é o lugar do Garrador, né? Aumenta o som? Aumento Ele tá um pouco mais baixo Nas runs e tal Vou aumentar um pouquinho Senão também vocês não vão me escutar Assim fica melhor A dublagem e tudo mais Vambora, primeiras damas? Matad-los Os vamos aniquilar Temos companhia Estão atrás da gente Vamos pegar o caminho mais alto Tá? Entendi Que legal os dois juntos Liberou a nível zola O pessoal já tá jogando aí Aí vai Caralho, é assim de estralo? Pega o âmbar Me encontra depois Não Desculpa Mas que tipo de homem Deixa uma dama Opa Opa Então a gente se vê na igreja E não seja pra um funeral, tá? Ah, eu vou ver duro Caralho, o braço dele Que porra é essa? Ah não, o Cauê Deixa eu atirar nele também Você que comprou o jogo aí, né? Ah, qual é? Ataque, ele morreu, viu? Matou sim Quase achei que ele tinha morrido Nossa Quase acreditei Caralho, o bicho tem bombinha Em frente Um vulto de preto Ai Bom nome Da porra Fiquei cego na vida real Oxe Caralho Caralho Verdura maluco Esse é o réu Achei Ai Que porra é essa? Tá muito escuro Eu não tô vendo nada O jogo do nivelzinho Toma Nivelzinho que deixa o jogo escuro Desse jeito E aí fica o fogo azul Que espanta as plagas Tá ligado? Será que tem a ver? E não volte Não volte Vamos lá Vamos explorar bonitinho aqui Se eu pego o item Significa que o Que o leão não pega? Pegar o item aqui Faz sumir na campanha do leão? Não é que eu conheço bem Esse castelo aqui já Não tem o baú aqui É que eles colocaram depois Eles colocaram depois Tô considerando que aqui É tudo antes, né? Dá pra vir pra cá? Não é aqui Eu sei, mas Pô Eu sei que não é aí, velho Qual é aí, velho Deixa eu dar uma olhada Trancadão Cheio de caixinha Não é aí Tá bom Abre a porta igualzinho, Neil Tira, tira, tira Controle Responda O Luiz escondeu o âmbar Mas eu o mandei recuperá-lo Controle, tá na escuta? Estou ouvindo Então o Luiz já conhecia ainda Na hora do saco Tivemos uns problemas inesperados E? Olha ele O que fará a respeito disso? Nossa, a duplagem do Esker Até arrepiou, ele O Luiz já tá caminho da igreja Tô rastreando o percurso dele Muito bem Então sugiro que se apresse Entendi Só preciso confirmar minha rota Vou sair pra ter uma visão melhor da área Já consigo escutar ele falando Global Saturation Caralho, que lente de contato foda Ah Tá zoando Caralho, é muito mais legal Usar o gancho assim, velho Você tem que mirar no lugar certo Porra, é muito mais legal Nossa, não tem ideia Eles tem catapultas A voz aqui tem 20 cm de pau É verdade Eu acho que ele vai fazer uma saturação global Fica no alto Você tem a ferramenta pra isso Nossa, você tá na chamada ainda, porra? Eu achei que eu tinha saído do Discord já E não esqueça a sua missão O âmbar Nada mais importa Termine o seu passeio logo E traga-o pra mim A roupinha dela rasgada Não tava assim na campanha do Leon, tava? Entendi Mas talvez um pouco de turismo primeiro Mano, eu adorei o hookshot, moleque Eu adorei o hookshot Vamo lá Vamo fazer festinhas Ah, eu esperava uma animação diferente A música é muito boa Vamo dar uma brincada Eu vou matar todo mundo Tô nem aí Que stealth A faquinha dela é toda diferenciada Essa faca aqui tinha vazado Eu já tinha visto ela Essa faquinha aí vazou Tipo no lançamento do jogo Ah, dá pra descer aqui, ó Essa faquinha eu já tinha visto Hardcorezando, mandou um pix Opa Tá sem os alerta, viu, chat? Que o nego me manda spoiler E que se foda O Dubai Gamer Aqui, esse aqui Mandou doizinho Muito obrigado, cara Muito obrigado, muito obrigado Pegando todo mundo de quase É Caminhos separados Tô separando a jugular de geral Separando o pescoço da cabeça Tem dois caminhos diferentes Pra ir Vamo por aqui Será que no barril vai ter cinco pólvoras? No famigerado barril Eita O madeirão Com a mira Aceito Ah, talvez a gente nem converse Com o mercador, então Já que as armas vão estar pelo cenário Ou é só essa que tá pelo cenário, né? Talvez a gente converse Não sei Eita Eita Uts Com prazer Que foda Não é só, tipo, no lugar que é obrigatório Tipo, eu podia subir a escada Ah, o ataque com o gancho Eu vi no mercenário Acabei estragando um pouquinho A surpresa da gameplay, né? Porque Eu vi no mercenário Esses ataques Eita, caralho Subiu o canhão Vou desativar as catapultas E depois vai voltar tudo, né? Caralho, tá atirando bem Apenas o que sei Ah, não São outras catapultas É, o canhão descer Eles podiam descer o canhão Manualmente Depois Esses catapultas Que eu tava estranhando Massa Gameplay padrãozera Que nós já tá acostumado, né? Ah, eu queria Ver se ela tinha suplex Alguma coisa Perdi a oportunidade Perdi nada Eita O povo adoraça, chefe Cara, esse chute de longe É muito massa O bagulho é simplesmente Legal demais, né? A dali também A dali não Só pra garantir Estourou também Ela também explodiu Caralho, catapulta Que tava lá na peida Vamos matar o restinho aqui Vamos matar o restinho Eu não sei Você acha que eu lembro Dos chutes dela Do re-6 Logo esse Vamos esperar, filho Canhãozada Canhãozada Valeu, Demoli Obrigado pelo cinquinho Valeu por existir Não vou assistir Porque eu vou gravar Depois eu vou voltar e assistir Beleza, mano Também me diverti pra caralho Muito obrigado pelo cinquinho E pelo carinho, irmão Boa gameplay pra você Show de bola Jogou a E6 Dois dias atrás Eu só fiquei dando tiro de 12 Infinita Não fiquei dando chute Quase que eu não vejo Ah, dá pra eu voltar por ali Tá, isso aparecendo na tela Toda hora Já tá me enchendo o saco Apareceu três vezes Já me encheu o saco Deixa eu usar uma curazinha, né Ok Quebrou umas catapotas Uma flashzona Pra nós Vai subir ali Mas tem uma coisinha aqui Que eu vi Show de bola Deixa eu aparecer Do ar aqui também Ou pra impressão Deixa eu ir pra impressão Show Mandei live Mandei live Pics Peraí, peraí Tá sem as notificações Valeu, Matheus Obrigado pelos doizinhos, mano A Capcom tinha mandado Três contas aqui também Provavelmente zoando Que Que não Não tinha lançado Deixa eu dar uma olhada aqui No Na aplicativa do banco também As notificações estão desativadas Tá, chat? Porque sempre que Usamos um bagulho O nego vem me dar spoiler Pro donate Teve o 5 e 1 Ah, e aqui Teve 10 Do Dirceu Aqui no 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 Pix também, velho Quanto tempo que não passo por aqui Seja bem-vindo De volta, irmão É nóis Tem tesouro Tem mercador É verdade Faz sentido Faz sentido Faz sentido Faz sentido Eita, porra Tá Não é o dia de sorte De vocês, meus queridos Não é os seus dias de sorte Será que eu poderia Atirar na cabeça De um E jogar o Hulk Pra pular Pra aquele canto lá Já é insta Seria divertido A gente vai ter que ficar testando A distância Do Do Hulk Depois É fácil testar no mercenário Que eles estudam mais fácil Gostando na odd não Eu tô curtindo pra caralho também Adorei Como funciona o Hulk Shot Esse barulhinho Toda hora Enche um pouco o saco Mas eu gostei Que não é tão Mecânico Que nem era no clássico Era um teleporte O bagulho Em maioria Olha o verdugão É o verdugo De capa preta Que tá vindo Será que o que a gente matou Foi a verduga Então Fim do primeiro capítulo Show Quer salvar o processo Ah Saves diferente Ótimo Maravilhoso De ver o Meguinha Fiquei feliz Eu gostei de ver o Meguinha Também Gostei Quem fala assim ainda Que ações terríveis Serão feitas em seu nome Quem vai pagar Seu preço sombrio Porque neste mundo Alguém sempre paga Melhor não perguntar Quem ou porquê Eu tinha entendido Fiz as pazes com isso Até aquela noite Em Raccoon City Carinha do ganado Quando o Leon Me deu um beijo Na boca Separei two ways Aê Valeu demo Tipo não incomoda não Pode continuar Fiz um vídeo Que tu vai gostar De ver Mas tem uma resenha Um filme da Capcom É 4 Incubate Tô indo encontrar O Luiz No ponto de encontro Me manda no Discord Quero ver sim Quero ver Quero ver Obrigadão pelos dezinhos Meu querido Obrigadaço Deve dar pra ver A igreja logo a frente Ó A gente tá na Na parte Indo pra Bela Sister Só que por cima Legal Eu gostei Minha faca já tá toda estourada Na calçada Show Vai fazer por gift card Niveau Zala Tá maneirão Tá maneirão Ai esse jogo é maneirão Eita porra Caralho Isso foi stealth ainda Então tá bom É A gente mantém o inventário Do Capcom Toquei Mas não te puedes esconder Puedes correr Ok Muito legal ver Os mesmos cenários Só que de outro ângulo Tá ligado É muito massa Um bagulho que eu fazia No R4 clássico Bem idiota Mas eu criança fazia Era fazer os cenários Ao contrário Tá ligado Chegava no fim do cenário E voltava Incrível que pareça O bagulho ficava Diferente pra cacete Tá todo perdidão Donde? Uma dica de mistura de vodka Que não seja energético Esperma de macaco Tá chovendo porra De macaco Agora 2.5 De firepower Que porra De madeirão É esse? Só a tristeza Eu quero meu madeirão Dando Um trilhão De dano Não vou desativar É E o remake Fez isso Em vários cenários É verdade Comprar gift card É um de 100 Não tem gift card De 50 Da Xbox Acho que tem Doido Deixa eu trocar Ah mas é 50 e pouco Não é 50 redondo Oh Chutinho broxa Vem aqui lindão Você não Tudo bem Eu touro é mais rápido Tô até atacando o vento Pra dar aqui Já não deu Pra dar o golpe Safe Caralho Ganado Caindo do céu It's raining ganado Meu Deus Louco Filho Caindo do céu Isso de longe É muito pica Valeu José Obrigado Pelos 2 euros Irmão É nóis Cachorro Brabo demais Ele morreu Valeuzaço Como é assim Heartcore Estou fazendo É um fungo Não é um parasita É meme Não é possível Quatro saiu em 2005 O caralho Ui Olha a nossa primeira ervinha amarela Bolada Não teve plaga Aqui tá de dia E aí papi Hoje tá frenendo Pior que hoje Eu mal tô conseguindo ler Perdão O chat O bagulho tá estranho Não Eu queria apertar shift Pra correr Não dá pra voltar Tá bom Queria dar mais uma olhadinha ali Como tava Tá tudo muito diferente Os bagulho meio destruidão Ó o Weskerzão Caralho o Weskerzão Tá com asma também Asma anilha Beleza O som de trecto Maneira demais Sim As musiquinhas Tão Calibrada Que é bem considerável As músicas da Ada Do R4 clássico As músicas que eu achava Mais legal também Direto Quando eu for fazer vídeo Eu coloco Aqui é a entrada Da cabana Que a gente foge A cabana A casa do nivelzinho 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 Cadê você Nivelzinho Niveuzola Que estranho Que estranho ver A cabana aberta Será que ele vai mandar Um global saturation Demo Valeu pelo cinquinho Boa jogatina Quando eu terminar de jogar e gravar Volto pra assistir Essa primeira vez Valeuzão irmão Obrigadão pelos donantes Obrigadão pelo carinho Uma boa gameplay pra você Uma boa gravação Me manda lá no discord Depois o filmezinho show Quero ver Quero ver O jogo pede muito Pra tu fazer stealth Tá aqui na parte Daí né O jogo implora Passa no stealth Isso daí Mulher né No caso Vai lá Mulher Não chama atenção Não é muito no estilo Não é muito no estilo não Tá aí Pronto Ó o critão Pegou na veia As vaquinha Porquinho Por um momento Achei que aqui tava fechado Eu dou olho Tesourinho aqui Tem várias mudanças Que tipo Apesar de não fazer sentido Beleza Pra deixar dinâmico aqui A brincadeira né Tipo esse baú ali Só pra compensar Sua exploração Pra tu não chegar aqui Já sabendo tudo Faz sentido Fechadão aqui Nível Zota Devendo 14 meses De aluguel Dessa casa Eu já vou fazer Canal aleatório Já tá na lista Mas se você quiser mandar 51 Pode mandar Eu aceito Eu aceito Tem meguinha nessa DLC A primeira coisa que eu fiz Foi ir no mercenários Ver se tinha mega Eita E sim Tem o mega no mercenários E é muito massa Eles colocaram ele com a skin branca Tipo ele é grandão Que nem no R4 clássico Mas ele tá com a roupa E o saco Do Do motosserra maluca Da demo Lembra? Muito legal Muito legal Caralho Tem um binóculo Tem um monóculo Olha ele lá Olha Por que você não tá surpresa É uma ótima pergunta Eu acho que eu estaria muito surpreso Onde que é aqui Que porra Tá Esse aqui é 100% novo Penhascos Vamos ver se dá pra ver Sei lá Algum lugar que a gente reconheça Aqui em volta Não Isso daqui é Isso daqui é 100% Ó o Leo Acho que eu quebrei Todas as minhas facas Foi Quebrei todas as minhas facas Tudo bem Quanto menos tem Mais dropa É o famoso É o famoso E aí pandismo O amarelo é só pra mostrar O que você tem que ir Pra não deixar Ok Não corre aí ainda Eu conheço essa situação aí Ó Desde quando tinha medalhão azul? Desde 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 quando? Fechei dois Desde quando? Mandou cenzão no gift card Nível Zala Opa Diário da Aldeã O sino tocou hoje Há quanto tempo eu não ouvi o seu som O repique é o chamado do nosso senhor Todos no vilarejo se reuniram Diante da igreja para ouvi-lo Ele foi gentil como sempre Estamos nos aproximando Nossas mentes estão se unindo Os milagres que criamos aqui Logo darão sua graça Por Por todo mundo Quanta sabedoria Quanta compaixão Pela benevolência do nosso senhor Receberemos o remédio Para curar a loucura Mal posso esperar Por outro repique Dos sinos Que legal isso Que legal isso cara Eles entrando Eles aprofundando A história dos ganados Muito maneiro Eu gostei Oh porra Saiu o zoinho O prechecão Qual o outro Deve ser o símbolo Que forma aqueles amarelos Deve dar para ver dali Deve dar para ver dali 100% Jelito Valeu pelo cinquinho Dois personagens novos Do mercenário Eu vi Eu vi Eu joguei o mercenário primeiro Cuidado com o spoiler Viu chefe Essas notificações Estão desativadas Justamente por causa disso Toma cuidado aí Não gosto Mas isso daí eu já vi Isso daí eu já vi Tem Ada, Wesker E... Deu mafioso Ah Olha o A Vision Tá o outro azul Tá pra lá Ah ali ó Um serviço já foi Um serviço já foi Por que que ela tá fazendo isso? Boa pergunta Nem conhece o mercador Bom o Leon também começou Nem conhecia o mercador Então é o zoinho A precheca E o DNA Zoninho DNA Na precheca Pronto Essa é a resposta do puzzle O oficial Tá no... Tá no guia Guia oficial da Capcom Ele se escreve lá Zoninho Precheca Ok A gente vai tocar a cineta? Ah eu quero voltar aqui antes Pera aí Calma aí Calma aí A gente já vai na igreja Pera aí Rapidão Mercadeiro Ó os barulhos Ó os barulhos do Leon Na vila Ah que da hora Ela não vai passar Não abre Os barulhinhos do Leon Mané Tem que eu queijei games Caralho mas que arma é essa Que faz esse barulho A rendiga não faz barulho não O Leon tá de steeling Esse barulho a arma faz na vida real Não em jogo Leon steeling gamer Tá eu tô sem faca Então não adianta eu ficar no stealth não Irmão Agora o bagulho vai ser putaria mesmo Ai porra Não achei que ele ia conseguir Tudo bem A gente aumenta a vida Opa Facuosa Uh não deu tempo Basta Irra de puta Basta irra de puta Eles não falam isso Na campanha do Leon né Basta irra de puta Eles falavam no clássico O ganado mandou um Basta irra de puta Que foda moleque Ainda tem parry sim Eu que tô sendo pão Basta irra de puta Não tem como o Leon ser puta Mas irra de puta É filho da puta Porra hein cara Percebe não saber espanhol Pra saber isso não Vamos lá ainda Não tinha o Ninho Onde ele tá? Só brasileiro né Tá certo Luizinho Você falou que ia me encontrar na igreja Que mané fazer puzzle Pra entrar na igreja Chefe Vambora Agora ele foi pego né Se pá Ele já foi pego Pra variar Parece que ele precisa de uma ajudinha Tinha alguém ali no fundo Vocês viram? Tinha alguém ali no fundo Andando Putz eu vou ter que ver na live Depois gravada Tinha alguém ali no fundo Andando A campana Ele nos invoca Foda, gostei Claro que tá bem diferente Do Separate Race clássico Mas o R4 também Os mapas estavam bem diferentes Mapas, puzzles Isso não é tanto problema Era o Luiz no saco Ah, era isso mesmo Eu vi tipo um saco andando É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Era o Luiz no saco Que da hora Eu vi que parecia um saco mesmo Eu tava pensando O que é? Um mercador levando as armas? Que porra é essa? Mas não Faz sentido ser o Luiz no saco Que da hora Ele apareceu bem no cantinho Que foda Muito bom, mano Era o Luiz no saco, gente Muito bom, velho Andando Que detalhezinho maneiro Acabamos de perder o sinal do Luiz Em algum lugar Perto da floresta Espere pelo pior Isso é perto do Mendes, né? Ele tem uma casa lá Talvez valha a pena Dar uma olhada Vá Verei o que posso descobrir daqui Ah, eu devia ter imaginado O que lhe ia dar trabalho O Esker só dando um help Tá, vamos ter que ir pra casa do Bintoris Vamos dar uma olhada aqui em volta Por enquanto Passou por aqui, ó Passou por ali O Homem do Saco Ah, tá fechado Será que a Ida reage a isso aqui? Sim Belo trabalho investigativo Ainda Parabéns Nota zero Ó Um ninho num lugar Acho que é o ninho que mais faz sentido Esse daí Ó A Ashley chorando Que detalhe foda, cara Porque no Separate Waves do clássico Dava pra ouvir a Ashley chorando Se você estivesse na porta E como a gente não entrou na igreja Dá pra escutar ela daqui Que da hora, cara Ai, eu vou gozar, mano Opa Vamos voltar, então Mas porra, hein Os bichos são cegos Parabéns, cara Cara, mandaram bem demais, velho Até nos detalhezinhos Opa Una forasteira Muito legal eles terem Trocado as falas dos ganados também Esse chute tá meio sem impacto, não tá, não? Puta cabrona Esse tá com impacto legal Ai, caralho De onde você veio, viado? Poxa, os bichos estão todos meio perdidos Cara Na campanha Na campanha do Leon No R4 clássico Tinha um ganado de óculos E na campanha da Raida Tinha mais E ele dropou o óculos Ai, velho Essas referências vão me matar, mano Na moral Eles jogaram o Separate Wings Antes de fazer isso daqui Vamos ver cada detalhinho Idiota Que o Nego fica vendo Vamos colocar tudo Eles assistiram Cinco episódios De Segredos Gigatônicos Eles assistiram Todos os episódios Do Segredos Gigatônicos Pra fazer a DLC Mandaram bem demais Porra, cara O que eu vi até agora Tá maravilhoso Maravilhoso Travou Você conseguiu travar o jogo Já, Niveuzinho Reinicia aí, pô Caralho, Niveuzinho Já bugou Esse Aparente Ways Beta Tester, mano Eu falo Beta Tester Caralho, velho Da tua bunda Mexe pra cacete Por que você tá roxo? Tu é mais azulzinho, não? Oh, estranha Vai comprar o quê? Que lugar pra montar uma loja Estranho É E olha o que veio até mim Ora Vamos fazer dessa nossa Primeira negociação Um memorável Reinicia o videogame aí, MT Eu tive que reiniciar Steam Pra aparecer aqui também Boas-vindas Boas-vindas Você provou o ser de confiança Mesma frase Tem novidade aqui pra você Essa música não tava no Mercador, né? Que gostoso Ah, ele vende as chaves pequenas? Mapa do tesouro Todos Adorei Adorei É nova, né? Que legal Temos como parar nossas armas No Separate Ways Agora Deixa eu vender só o óculos Um belo negócio Achei que ele pudesse fazer alguma coisa Falar alguma coisa diferente Que nem o Duke, né? Mas não falou nada diferente Um belo negócio Vamos lá Comprar Punisher Escopetinha Foda que eu não tenho espaço Mercadeiro Ah, tem aqui embaixo Ele vende até os amuletinhos Frequência da fabricação Vamos comprar o maletão O que você quis dizer, hein? Qual que é a minha pistola? Ah, tá Que eu vou trocar uma Black Tail Por uma Punisher, Mercador Só porque você quer mesmo Tá? Só porque você quer Amanhã Quem sabe? O que você vê é o que eu quero Amanhã Quem sabe, cara Tá maluco, Mercador? Se eu, hein? Eu sei bem o que turbinar, Mercador Pode ficar tranquilo Ai, velho Mercador machista Zangado Cadê você? Vamos comprar, claro O mapa E as chavinhas Vamos lá Agora a gente tem o mapa Dos tesourinhos Show Olha aqui a casa do Bitorão Já temos tesourinhos marcados Show de bola A gente vai Pela fazenda aqui Aparentemente Porque eu não fui pela fazenda Quer dizer Eu apareci aqui na casa Mas eu não passei por aqui Vamos sair voando Aquela dozinha Tá aqui, ó Acabamos de pegá-la Deixar ela no 4? Não Deixar no 2 Porque a TMP no 4 Também é meio meme, né? Que geralmente TMP e pistola junto Não é uma coisa Que eu costumo fazer Não é Eu nem vi os craft, né? Tá igualzinho Idêntico Idêntico os craft Ah, moleque É, só 3 balas Isso já não é tão comum assim Mas tudo bem Porque agora a gente tem upgrade Agora nós temos upgrades Para as coisas da Ada Vai ser munição de 12 aqui? Ah, não Mudou Achei que ia ter até os mesmos itens Esse papel tinha? Pelo do Clemente Mestre, parando para pensar Não faz sentido que Isidro tenha me deixado Desde o ataque da Fera de Preto Eu tenho me sentido estranho Comecei a ver coisas Ter visões O céu parece pertencer a outro mundo Não, não tinha esse papel Ele tá falando do Verdugo Aí aquela coisa aparece Só que agora são muitas Centenas Mestre, eu imploro Por favor É possível fugir desse horror? Tava ficando doidaço Doidaço, Games Mercador Já deixei o likezão Se essa performance é muito grande Não sei, cara Não zerei ainda Vamos descobrir Dá só isso? Achei que ele ia falar Settler O líder do Settler, seu canalha Cobrinha? Não Sem cobrinha Ela esfaqueia estranho Gostei muito da sua facada dela, não É parecida com a do Krauser Só que ruim Ele vai voltar Caralho, o Verdugo É tipo um perseguidor da Ada, mano Ah, Verdugão Porra, eu sei que dá pra dar parry, né, jogo Nossa Isso daí não dava pra dar parry, não Agora você se fudeu, Verdugão Eu peguei a melhor arma do game, meu querido Madeirão Ai, vai começar a putaria Some Ai, cacete Eu não vi que tinha o outro ainda Achei que ele já tinha ido embora Pera, eu não coloquei a granadinha Some Some, ô cão Era só pedir? Tá, tá bom A névoa Tá ficando mais espessa Ah, bosta Tomei nas costinhas Ele tá triste ali Ah, caralho Toma Toma, eu madeiras Tô falando, é um madeirão, moleque É, o Verdugão vai ficar Caralho A gente já tinha suspeito que ia ter o Verdugo na campanha da Ada, né Só que toda hora Que ele ia ser importante desse jeito Acho que ninguém tinha noção, cara Eu gostei das lutas contra ele Geralmente eu não gosto de chefe Que spawna um monte de bicho junto na luta Tá ligado? O Saddler no final ainda foi bem feito Ficou legal O Verdugo também A ideia do rei 3.5 Ah, aquela ideia que o Leon ia ter umas alucinações, né Pode crer Nem tinha feito essa assimilação Por que será? Deixei essa vida pra trás? Eita porra E ainda torrava a X9 Confirmado Vocês viram que eu mal peguei recurso no cenário, né Eu só... É madeiras, filho Não tem como Não tem como, não tem como Você tem alguma dúvida de que arma usar no Re 4 Remake Que os Ariote ganham madeiras Já era Já era E ainda era churrasqueira? Você viu, cara? A roupa costurou A roupa costurou É verdade Caralho, costurou mesmo Aí, Leon Você queria pegar essa daqui com a Ashley depois, meu filho? Ninguém mandou Quando tu não tem um hookshot bolado Fazer o que, né? É assim mesmo Reiniciou o videogame já? Nível Zala Nível Zala Tá com problemas Vai estar quebrada aqui a escada? Vai Leon, canonicamente, fez a stretch da torre Quero deixar isso aí Deixar isso aí no ar Dez vezes E o que tá acontecendo? O corte era só alucinação Meu pau na sua mão Ué Ah não, a erva tá aqui no chão? Ah, a erva caiu de lá de cima Com o leão não cai, viu? Se você perdeu essa erva aí, parabéns Você não vai pegar mais Uma fleche Caralho, salsicha, uns milho Tem um jogo pra recomendar pra Maria Joaquina Finalmente um Que ela vai jogar feliz Leon não pegou a erva canônica Exato Exatamente Não pegou mesmo Não dá pra ir ali por trás, né? Vamos lá por aqui Dava pra ir pela porta de baixo? Provavelmente Por que não? Porque o jogo deixou O leão também não pegou a granada, velho A doze ele pegou, né? É bobo É, quer dizer Foi bobo de não pegar a granada Dava pra ir pela porta Fica pra outro dia Comer? Aqui? Não, valeu Ah, dá pra eu ir por trás agora Por aqui, ó Entendi Não tinha um tesouro por aqui, não? Tinha um tesouro embaixo Ah, pra entrar nessa casa por aqui Canônico Tem que deixar a granada Essa DLC tá R$48 Até o momento Eu diria que tá valendo a pena Eu diria Mas deixa eu jogar inteiro antes, né? Pra dar meu veredito Já tenho meu veredito Ah, dá pra ir por trás, sim Eu não tinha visto Empurrar o armário pra fechar a janela? Pô, você vai olhar todas ainda Você tá com fome Você tá com fome mesmo, hein, tia? Vamos ver o granado do bingo É, ele matou o granado do bingo É, ele matou o granado do bingo Canônico também Isso daqui é uma joia no rei Beleza Já entrei aí ainda Trouxe uma barrinha de cereal Pois é Mas o armário tá fechado Será que ele tá esperando ali? Será que ele tá dormindo? Ele não me viu? Ele não me viu porque dormiu? Pode ser Cara, tá falando que tem um monte de joiazinha aqui Eu queria ir pra lá Mas tá fechado o games Talvez na volta, né? Eu tentei ir por cima Tentei ir por trás Não achei porra nenhuma Talvez na volta Vamos lá Pra casa do Bintoris Correndo meio estranho Cuidado demais Ele não tá pronto pra sair do armário Deve ser logo em frente Ok Colchão de galinha Beleza Ah, ainda Pelo amor de Deus Já tá no remake Dá o rookzão Tá bom Porra Já não é mais época De ficar com essas miserinhas Cara Chegou na hora certa, filho Que hora ainda Pra tu chegar Que hora Travou? Como assim travou a nívelzinha? Você não consegue O jogo congela? Você tem que fechar? Que engajé é essa? Ela me atacou também Ela também Deu um tiro na minha boca Aí o Verdugo vai falar Deu um tiro do que? De pistola? Na minha Foi de madeiras Fim do capítulo 2 Vambora Distrai eles, Leon Se escondeu no lugar mais óbvio Ela subiu pro telhado Com o gancho O Bitores viu Foda-se Eita Como assim tu não te joga Pela janela? Você se jogou lá na vila? Tomara que tenha uma pista do Luiz Ah Achei que era com a chavinha Isso daqui a gente nem abre No jogo normal Mas a pergunta que não quer calar Leon matou o ganado cagando Pelo menos Pelo menos o livro sagrado Parece interessante Parece mesmo Caralho O Leon roubou a máquina de escrever Porra Leon Caralho O cara tá necessitado assim Vamos ver se o Leon matou O cara cagando Ele matou o cara cagando Não acredito, Leon Não acredito, Leon Que você matou o cara cagando, Leon Que desnecessário, cara Boa, querida Boa, querida A periquita Boa Caralho Esse relógio aqui Tava bem camuflado Sem vergonha games Carregar aqui Nosso reflão A chave oculta Ocult day Famosíssimo Ela não vai crescer Uma explicação Povo do fogão No Separaty Ways clássico Já acontecia isso Foi a fucking referência A fucking Separaty Ways referência Sela de espera do julgamento Irmãos e irmãs Nosso senhor não está contente Não matem forasteiros De forma precipitada Todos têm direito A um julgamento justo Por isso faremos justiça Do jeito certo Sem parcialidade Levem qualquer um Que seja capturado Para o porão da fábrica Façam o mesmo Com traidores É por isso que O Leon e o Luiz Acordam lá E agora a gente tem A Dick Porão da fábrica E a fazenda Eu quero ir para a fazenda Tudo bem A gente vai acabar Indo lá de novo Porque depois da cabana O Luiz encontra ele Aposto que ele está aqui Então está bom Queimar o policial É verdade Como não liberou O Luiz está doidaço Você vai correr atrás de mim? Eu achei que era o cutscene Você falou a mesma coisa Para o Leon E ele fugiu Ele te matou Foda-se Ai caralho Não pera Tinha tesouro Tinha tesouro Não tinha? Ainda bem que eu comprei o mapa Se não eu não ia achar nunca Ai caralho Eita porra Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Espera um pouco Espera um pouco Espera um pouco Espera aí Berilão Rodou a volta Agora sim Vamos embora Toma Vagabundo Nossa cara No meio das beijas Ignorou total Deixa eu ver Esse tesourinho Nada Ok Leon rappelou os itens dali Aparentemente Não vai ter a entrada Ah tá Se tivesse a entrada ali Eu ia ficar ali Só para ir Vai ficar barco nele Ixi O Leon já abriu isso aí Ué Parece que eles trancaram a porta de novo Ih caralho Leon salvou o dog Canônico É verdade O cachorro não estava lá Né Ou será que ele deu um tiro Ele pode ter atirado no dog Em Queria falar nada não Mas ele pode ter metido bala no dogão Vira casaca Um patife roubou um casaco E um dos melhores De couro de ovelha Tem como pegar de volta Ha 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 Tem uma mercadoria nova em estoque Ha ha Dá uma olhada Legal que ele fala como se fosse dele o casaco Como se fosse dele Não era de outra pessoa esse casaco não mercador? Eu tenho a impressão assim que não era teu Esse casaco aí Não era teu Nossa eles colocaram uma barreira aqui Os ganadão Não agora ninguém vai entrar nessa porra Vou entrar na fábrica Calma meu querido Tá com pressa? Bem vinda estranha Arrumei mais algumas coisinhas também parceira Eu compro o que for Um belo negócio Um belo negócio Nossa a muleta da Striker vende aqui por 100 mil É o sonho do nivelzinho É o sonho do nivelzinho Não que arma nova Mercador Punisher Tá de sacanagem Conserta minha faca Não tem exclusiva essa faca? Melhorar nossa black Experimente esse ajuste Posso ajudar com algo mais? O nivelzinho vai andar 8% mais rápido Não vai acabar morrendo, hein? O casaco eles esqueceram O casaco era um puta detalhe importante A Ashley chorando na igreja Por exemplo Porra Me pegou a desprevenidaço Achei uma coisa Agora O casaco Sistema de inquirição retínica interativa Que porra é essa? The Witcher 3? Willis permite ver pistas Que são Que não Praticamente Que Eita caralho Que são praticamente invisíveis a olho nu Isso permite ainda descobrir novas informações Que serão úteis em sua missão Meu pau na sua mão Eles trancaram de novo, né? A gente podia até reclamar Falando Ah, mas o Linho abriu Tudo bem Eles podem ter trancado outra vez Deve ser do Grandalhão Deve ser do Grandalhão Eu não sou exclusivo de nada Nem mostrou Até o momento Ah, é A pegada do Bitores Nossa Quase caí nessa armadilha, hein? Seria engraçado assim Eu acabasse caindo Eu só quero saber do casaco de lã A Aida ficou É, todos os ganados Tem uma pesão, ó Quer dizer O Bitores Por esse padrão Tem o pé pequeno, então O Bitores Tem o pé muito pequeno Olha isso daqui Apesar de que Comparando com a Aida aqui É os ganados que são pesudos Na real, cara Mas se for ver por eles O Bitores é duas vezes o tamanho do ganado E tem o mesmo tamanho de pé Então eu acho Que o padrão ganadal aqui O Bitores não tá bem, não O Bitores não tá bem de pé, não Mata o rato Tadinho Por quê? Não tem missão de matar o rato Olha ele aí Calma aí Calma aí O corpo sumiu Que droga Jaqueta de couro de ovelha Perfeita pra se proteger No fio e no outono E no inverno Apenas para a venda Engraçado, né? Porque No separate ways clássico Não tinha como saber Que era a jaqueta do Leon A Aida A Aida Não tinha como saber Que era a jaqueta do Leon E aqui ela claramente não sabe No clássico Era um furo do roteiro Aqui ela não sabe Que é do Leon É jaqueta de couro de ovelha Aqui ela não sabe Enquanto no clássico Ela sabia por Osmo Ah não Ela vê o Leon Não, não Ela vê o Leon na vila, né? Dando tiro É, o clássico Começa na vila Uh O clássico Começa na vila Me confundi aqui É, o no início da vila Confundi Boiei games Vamos usar aqui Aqui ela devia saber também Então Então aqui que tá Aqui que tá podre Que tal comprar um nimo Pra você? Boas-vindas Tenho interesse no Boas-vindas Muito bem Vira casaca Um pedido Vamos pegar a chavezinha Claro Não tem uma maleta maior aí não Mercadeiro Porque Tá foda a situação aqui já Vamos craftar uns bagulho Beleza Abrimos um espaço legal Vamos chupar o ovo Será que cabe aqui Não, Pedro Vocês tem que comprar Dele ser separada Gente Só o mercenário Os novos lá Que tá vindo pro jogo Rapaz Vou ter que Sei lá Dar o cu Vou descartar essas faquinhas Porque Ataque Eu não ia pegar A besta da Aida A besta da Aida Linda Moleque Eu tinha dado uma testadinha No mercenários Espalhando fake news Me confundi Fake Nelson Desinformação games Ganado que o Leon pega a faca Ah Caralho Isso não é bom Definitivamente não Eu peguei as joias todas Peguei O cigarro do Luiz Ninguém à vista Que surpresa né Como se eu não tivesse jogado O jogo principal Ih caralho Sabia o que dá Fica sem a faca Isso é obra do Luiz Parece Aida Não parece né Maneiro Investigaçãozinha games É o cigarro dele mesmo Números desconhecidos 422-1625 É a frequência de rádio dele Hummm Hummm Ah Que surpresa É por isso que o Luiz Já tá lá É por isso que o Luiz Já tá lá Na cabana Quando a gente chega Ah Eita porra Eita caralho Calma aí Vixe Jesus Maria E José Eu mato todos Deixa comigo Deixa comigo Deixa comigo Meu amigo Meu amigo Que tem me presente Xexelento hein Abre Abre aí Parecia tão mais Parecia que tinha Tanto mais gente Jesus Jesus É que a Ida Enfrenta Bela Sister Chegou logo A Bela Sister E o Belo Marido Ó A outra tá ali Já tô vendo a fumaça Aquilo lá É ela Relaxa aí A gente tem o poder Do madeiras Tá tanque Tá tanque Ele Aê Demorou Mas foi Enfim Ah Vamos testar Isso aqui Também né Pegamos Pra deixar De enfeite Não né Ui Quase que você me explote Sem querer Seu tonto Eu achei Que ela ia Ela pisou Pou Eu ia falar Eu achei Que ela ia pisar Sem eu fazer Nada Ai caralho Caralho A mirazinha Tá boa Ficou triste Aí moça Bom Vamos na moda Antiga Moda Madeiras Caralho Tô errando Tudo Peraí Meu Deus do céu Jesus Maria José Eu estou errando Todas as balas Como é que o madeiras Vai dar dano Se eu não acerto A bala Só dá dano Se conecta No ganado Não pare de errar É impossível Caralho O nivelzinho Tinha razão Desde o começo A Capcom Está deixando Os inimigos Mais difíceis Eu quero pegar Essa faca O nivelzinho Tinha razão Aê O nivelzinho Nunca errou Tem que fazer Pause E print Está mais difícil De stunar Eu reparei isso Também Mais difícil De stunar E com mais vida Meu madeirão Está poder 3 Está com mais Pareceu Pelo menos Pareceu Que estava Com mais vida Que o normal E que estava Mais difícil De stunar Pode ser Piranossa Também Deixa eu ver Se o ratinho Dá uma missão Não Matei o ratinho Estou triste Achei que essa fumaça Era da motosserra Isso daqui É para não sair Correndo É mas com uma flecha Dá para fazer Do mesmo jeito Ai caralho Claro que está com mais vida Derrou 200 tiros Ai é foda Matar rápido Como é Como é que você vai Querer matar rápido Né bonitinha Errando tudo Ihhh Oxi Rapazão de tarninho Ali Que porra é essa Roupa social É o Leon Gangster Do nada Desça daí Seu corno Desça daí Caralho Ele veio para cá Mano Eita Pare de desperdiçar Meu tempo Eita Encontre Luiz Me traga O âmbar Te agradeço Muito pelo quarto Você vai ficar? Para me apoiar? Não vim aqui Para ser sua babá Vim garantir Que você seja um recurso Não um risco A sua incompetência É inútil pra mim Cuidado com ameaças Wesker Só termine isso Eu entro em contato Que feira Você está bem? Eu estou te esperando E você ainda vem para cá Né? Vou Só tive um negócio Para resolver antes Já estou a caminho Negócio Entendi Então até mais Tchau Tchau Caralho Está escuro Beleza Caralho O Bitories Não pagou a conta de energia A chuva Names Não quer abrir Espera aí Deixa eu ver Deixa eu tentar ajudar Um nívelzinho aqui Chet Sai dessa tela Depois que eu comprei O jogo ficou isso Tenta desinstalar E instalar de novo Já tentou? Deixa eu fazer um xixizão aqui Chet Espera aí Deixa eu fazer Aqueles xixizões E instalar de novo Vou aproveitar aqui Para dar aquela animada Cadê? Ai Que delícia O energéticozinho Que hoje tem Hoje a gente só para Quando tiver zerado Essa porra Tem o hard Está aí na descrição Ou exclamação Twitch Eu faço live lá Quando vou jogar Alguma coisa diferente Desculpa Não está lendo muito O chat hoje Gurizada É que eu estou empolgado Para caralho Eu estou empolgado O chão Agora faz sentido O mago Previu que o Wes Queria aparecer No remake Caralho Caralho Agora sim Eita porra Mais um Essa cena Caralho A shotgun da Ada É uma bosta Essa cena Ficou mais parecida Que a original Na campanha da Ada Do que Do que na do Leon Um ganado Estourando a cabeça Com a plaga E o outro Atrás É bem parecido As duas Na real Aqui não tem Cachoeira Aqui Engordar um Games Que nada Fazendo um Pouquenzão De cria Barriguinha Acontece O que é isso O foraceiro Está no vilarejo Reúnam todos Despertem Nossa criança Ihhh Que história é essa Não estou afim De criança Não Pô Arranjei Mercadoria Que deve De interação Que isso Caveira Veio pra vila Não acredito Caralho Não acredito Que o caveira Veio pra vila É o El Gigante O El Gigante Maletão Estranha Receita de flechas Detonantes Gostei do nome Gostei Gostei Dá pra melhorar Um dano 15 de dano O madeirão Na cabeça Dá 3x o dano Um tiro de madeirão Na cabeça Dá menos dano Que uma flecha E o madeirão Tá com um túnel 3 Niveuzinho Só pra tu Que aconteceu Essa porra aí Chefe Pessoal Ninguém mais reclamou Caralho Hardcore Que bad Mano Fiquei até triste Por você Aqui Meu querido Meus pêsames Dá pra comprar Rocket com a Eira Assim Só que Né Você não vai Salva o jogo Vai que trava Tá no intenso No intenso É pra ter autosave Né É Tem salvamento Automático Não tem salvação No final de capítulo Eita caralho Quando o nívelzinho Descabeça Tem a melhor arma Do jogo É essa Desta Ah Tá Caralho David Jones Previu que o S Queria estar No No remake Agora o nívelzinho Eita caralho Tomei um combo Aqui O nívelzinho Preveu essa balestra Meu Deus Morri Só eu que não sabia Dessas coisas Caralho Tomei dois combo Absurdo Já abriu a máquina De escrever Só no fim de capítulo Ah Ele até salva O autosave Veio aqui atrás Combado games E ainda vou ter Que comprar as coisas De novo Aqui Ah Música Eu tinha notado Que a do mercador Era diferente Já Maneiro Maneiro É bem parecido Tipo um remix Do clássico Tanto a do mercador Quanto 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 a da máquina De escrever Ali Ficou linda demais Ficou muito bom Quero versão completa No youtube Para ontem Por isso que agora Eles estão vendendo A 107 reais Ação de track Do jogo Agora Tá explicado Ah Mas Pois Agora Eu entendi Vocês perceberam Uma coisa Eu percebi Porque eu que tô jogando Mas a gente Tá na vila A noite Chovendo E não tá lagando Essa parte aqui Era a parte Que mais lagava No jogo Na moral Terry Bica O FPS Caia É O FPS Aqui era Nojento De podre E tá Suavão Assim Não tá 120 Mas também Tá tudo no máximo Aqui no talo Aí tudo bem Talvez quando eu for fazer A run Eu deixe as coisas Baixinha Aqui não lag É com o rifle E ainda tá meio podre Mas eu tô nessas condições Que eu acabei de dizer Mas é o Denoma Tem minhas dúvidas Que é só ele Tem minhas dúvidas Capcom Tinha que tirar Essa porra logo Pode não ser só ele Mas que atrapalha Atrapalha Ele também cai Qualquer um Qualquer um O Lucas O brother Que vem aí Faz umas lives Também De vez em quando Ele joga Pelo Play 4 E ele fala Que ele usa Só o rifle Sem o scope Porque senão É impossível Ele não consegue jogar De rifle Com o scope No Play 4 Pra ele O bagulho Fica podre Caxinho Max Pra fumar Um Johnson Vou dar pro Luiz Do cachinho A roda Na frente Da casa Que porra é essa Ai o doguinho Bomba Ai ai eu quis Com um milagre Acontecesse Que não é que é Que a TMP Ia acertar A bomba Não vai fazer Acreditar No Papai Noel Bolinha azul Sempre que gritar Você vai falar Isso Moça Que coño Morra Olha onde ele tá Rapaz Como é que você tá me vendo Ai não Sem vergonha Pijentola Leon não pegou Canone Saber a história Do jogo inteiro Agora Tudo que o Leon fez E o que o Leon não fez Não pegou O colarzinho Eu gostei Henrique Se você quiser Ver ela toda Antes de comprar Tem live aí também Tanto do Que vem Vem o Shadows of Rose Vem boneco do Mercenários E a terceira pessoa Tem live de tudo aqui Eita Olha o que tá tendo ali Show da pitch Paninho no sistema Alguém que me desconfigurou Como eu entro aqui Deixa eu entrar É o bingo Próxima live Zerando o Leon canônico A gameplay mais canônica De R4 Remake Opa Flechas detonantes Adoro Adoro Flechas detonantes Ficou um tesouro aqui Ah Devia estar em cima E atirar Como é que eles tiraram A escada daqui Falando dos ganados Da Capcom Deve ter sido fácil Eles chegaram ali E apertaram Dell Que nem eu faço Com a atualização Quando eu quero usar O bug do rifle Foi mal Capcom Mas é verdade Ocupa só dois espacinhos A flecha Legal Eu achei que ocupava mais Fazer mais munição Do madeirão aqui Ocupar Ocupar não Desocupar Mais um espaço Vambora Nossa Você é popular Luiz Uma faquinha Por que você é tão popular Fabricar Ah Dá pra fabricar flecha Com essa porra Balestra também dá Eu nunca compro essa merda Que porra é essa? O Neon já matou O El Gigante O que ele está fazendo isso? Tinha o El Gigante No Separate Ways Tinha o El Gigante No Separate Ways Caralho Que da hora Ele está vindo Para a cabana Encontrou a enda No caminho Caralho Que foda Mano É muito massa Ver os bagulhos Tudo fazendo Muito mais sentido Foi mal garotão Você não pode Por aí Caralho Uma luta Com o Gigante Na fazenda Mano Que foda Ele vai jogar Pedra em mim Ele vai jogar Bosta Tirou um toletão De merda Isso vai doer Ele vai quebrar a casa Nossa Ele quer quebrar a casa 100% Isso também faria sentido De porque a gente não pode Voltar depois Tá ligado? Pra cá Só quero ver ele quebrar a casa Quebra aí Eu quero muito ver ele quebrar a casa Caralho Para de se mexer aí A plaga está esquivando O nivelzinho Eu quero muito ver ele quebrar a casa Ele não vai quebrar a casa Eita porra Como não vai O bicho já Eita caralho O bicho já rachou Metade da casa aqui Eita porra Nossa eu nem vi o botão Ele deve ter muita vida então Já que tem esses esqueminhas Eu vi isso no trailer Eu tenho que fazer Caralho Podem dizer o que quiser Eu adoro essas exageradas Que esse jogo dá de vez em quando Veja Então Vamos lá Vamos lá Vamos lá E historian Caralho, quase Sobe ainda, sobe Porra, tem que colar no bagulho Caralho Quebrou sem querer a casinha Toma um tirinho aí, pra deixar de ser bobo Vamos subir na outra ali Mira muito boa, nota zero É difícil, tá? Ele se mexe pra caralho Muito bom, nota dois Sério? Tem que fazer isso Deve dar pouco dano Mas tem que fazer Toma, bonitão Tá maior do que o Leon matou? Não, acho que ele tá do mesmo tamanho Só que aqui a gente também consegue ver ele de cima Agora fica no chão Porra, três balinhas? Céu gigante aí Tá mais tanque que O Saddler A junção É por isso que não dá de voltar na fazenda Depois da cabana Tá, ele é tudo destruído Musiquinha É, imagina se o gigante chegasse na cabana Que eu tô vivo O acordo era Tirar você daqui Quando entregaste o âmbar Sem âmbar Sem proteção, Luz Insistente com os detalhes, hein, Aiden Então tá Eu vou lá buscar agora Que tal? Que tal? E tem outra coisa que eu preciso pegar também Sua mãe Imagina, do nada Sim, Wallace Show de bola É, essa que a de cima tinha na campanha do Leon Por isso que eu falei Por cima e foda-se Coitado Você provavelmente não pretendia voltar aqui, né? Bom Planos às vezes mudam, não? Cê tá irritada? Cê tá irritada Tem uma coisinha Que eu preciso fazer Antes de recuperar o âmbar Antes? Isso não é uma negociação, Luiz Então cuidado com o que vai dizer agora Uau Escuta Tem alguém Que precisa de mim E você me conhece O remédio Sempre o bom samaritano Deixa eu adivinhar Leon? Isso Exatamente Leon E aquela jovem Eles estão infectados Precisam desse remédio Ele retarda a infecção Ei Eu sei como funciona Eu usei É em mim mesmo Então E por que isso é da minha conta? Porque cê também tá infectada Essa foi a minha pesquisa Todos esses anos Eu tô vendo sintomas aparecendo nos seus olhos Esse que apareceu no trailer Eu fiquei puto Você já tá sentindo os efeitos, né? O remédio vai contê-los por um tempo Só Confia em mim Você tem muito a ganhar E nada a perder Tá bom Mas essa é a sua última chance Faremos isso E depois o âmbar Vou avisar o Leon Ok Avisa aí o Leon, meu querido Ele tá realmente Olá, Luiz aqui Ainda tô na área? Eu queria ir pra casa Mas a Ashley quis passear no castelo Que da hora, mano Um remédio pra retardar o avanço do seu problema Onde que é aqui? Onde que é aqui? Primeiro, nós vamos Cavalheiro Cavalheiro Onde que é aqui? Essa sala A gente vai nessa sala aqui? Eu não lembro dessa sala aqui Remédio pra ejaculação precoce Tô com assim Do nada Caralho, doente da porra Do nada, velho A gente tá dentro da torre Ok Tesourinhos Lá longe Tem um laboratório secreto lá embaixo Minhas coisas devem tá lá O... Sobre o seu também Você quer quebra pra ti, né, bonitinho Tá bom O Luiz mandando um... Um zap pra nós Com a ida do lado, velho É minha rosquinha É isso que tá queimando, Luiz E essa joia aqui? Cara, três tiros na doze Tá foda Tem que aumentar a capacidade de surgente Pacete Ah, juntou os chutinhos Eita, caralho Sai daqui A boquinha A boquinha A boquinha Mais A boquinha Sem vergonha Vambora Ui Dessa deficiência Eu tenho que ser na laira Ai, se escolheu bem Remédio pra durar dois minutos Não, não, não Não podemos deixar o remédio ser destruído Luiz Esquece isso Luiz Eu não lembro disso Pegando fogo Isso é sério? Isso é sério mesmo Tem uma barra de vida Vai atrás do Luiz Pera aí Tinha um negocinho aqui antes O laboratório Eu não Não inspira fumaça Eu não sei se vocês viram A live do Separate Ways Que eu fiz antes de De lançar esse aqui, né Do R4 Classic Que eu falei que seria muito legal Ver o Luiz indo buscar o remédio Pro Leon no R4 Classic E eles fizeram Eles fizeram aqui Junto com a Ada Muito pica Eu gostei, eu gostei E aí, Carlos Joga ele pra fora Se tiver tentando se matar Pode fazer isso depois De me entregar o âmbar Acabou tudo Virou cinzas Por que isso é importante pra você? Tem coisas Que eu preciso corrigir Mas agora isso é impossível Acabou tudo Eu não posso mais ajudar eles Levanta daí, Luiz Seria um draminha Seria um draminha Seria um draminha muito bom Se não Você sabe fazer Não soubesse que ele consegue É, acho que é possível Os ingredientes estão aqui No castelo Sim Preciso de tempo Mas vou conseguir o seu âmbar Então tá Ainda não tá gostando Nem um pouco, moleque Dá pra pegar a munição de 12 agora Eu peguei foi antes Ainda não tá gostando Nem um pouco Dessa conversa, moleque No fundo No fundo No fundo Ela quer que se foda Tá bom então, Luiz Tá bom então Seria um draminha É, se a gente não Não lembrasse do Luiz Nas minas Com o remedinho na mão Ai Luiz Como não te amar nesse remake Seu bosta Pintão de ouro grande Pintão de ouro grande Se o pessoal fazer Games, tomara Oiê Eu vou destrancar o Cadê a chave Merda Porra hein Luiz Porra Luiz Você é bobo O que tem aqui Cara, no mesmo canto Tu é bobo, cara Risquinho no cadeado Ok Não vai ser o meu melhor Mas deve funcionar Eda Encontre esses ingredientes Ah tá, vou fazer uma receita agora Eu não consigo fazer mais remédios O tempo tá contra nós Você vai Acha isso? E eu vou pegar o âmbar Torça por mim Musiquinha da ilha Tinta vermelha Garrafa dourada E borboleta azul Meu, pau no seu cu Os minerais na tinta Levedura da garrafa A substância nas escamas Das asas da borboleta Cada um deles tem as propriedades especiais De que precisamos Para fazer o supressor Se extrairmos os ingredientes E misturarmos com as substâncias Que eu tenho Deve funcionar É aqui que a gente se separa Boa sorte Digo Mesmo Boa sorte Então vambora Virou assignment Tá bom Primeiro A oficina de encadernação Acha as cinco amostras da plaga Já toma aqui Para deixar do seu otário Beleza Chegamos no castelo Claro que Mais rápido Do que na campanha do Linho Mas tá num ritmo bom Não achei que Foi arrastado Nem que foi rápido demais Tá show de bola Ah, eu vou ter que fazer Um puzzle desse também? Ah, tá aqui? Caralho Que resposta rápida Ok Vamos ver a próxima joia Tá lá Tá lá Na frente Ok 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 Meio que juntou o assignment Do jeito que faz sentido, né? Porque o assignment Era só um minigamezinho Nem fazia sentido Um racun Um racun Deve Seu destino Gostei de como traduziram isso Porque se ela falasse um guaxili Que susto tá rompado Talvez não fosse todo mundo que entendesse De racuncite, né? Um racun Foi bem ao pé da letra Um racun Cupom de melhoria exclusiva? Opa Como é que eu ia pegar esse cupom Se você nem exclusivo Me mostrou ainda Seu bosta Tchau Estranha Oh Isso aí Vale uma nota comigo Estranha Granadinha Coronha da Red Nine Cria outra valeta Só quero maleta Eu sou louco da maleta Ah, eu quero aumentar Vou melhorar bastante a doze Vai Mais um pouquinho Nossa boca Preparar a faca Ai, mercador Como não amar também Não é mesmo? Agora vai semear o caos Isso mostra que o mercador Tá pouco se fudendo também Né, chefe? O maluco que é mais É que se foda-se Pronto Fazer o bobinho Tira o guaxinim É o Pedro? Ele falando diferente com ela Cara, até os ganados Tem fala diferente, mano Quando o ganado me mandou Um basta Irra de puta O primeiro ingrediente deve estar nessa sala Ai, cacete Deve, né? Oxe, que porra é essa? Um carimbo? Pensei um jeito de conseguir a tinta Só atire Um, dois, três Tá Eu conheço bem esse lugar, né? Eu acho que a gente vai ter uma visitinha aqui Eu acho Posso estar errado, né? Eu acho Acho que é trezentos, Alexandre? Na verdade, nem lembro direito Vamos lá Ah, era só atirar nos três Eu achei que os outros dois últimos Era... Essa deve ser a tinta Ele não ia me contar Era secreto Mas não Tá aqui a tinta Quem será que vai aparecer aí, hein? Ela aparece porque não dá tempo, mano De fugir Pode parar por aí Leon Carinha dele Não vai querer que eu use isso Né? Bom, depois de seis anos Essa é uma bela saudação Vem Você não parece surpreso Interessante Tenta usar facas na próxima Funcionou melhor de perto Nada mal Bem elegante Trabalhando pra quem dessa vez? Ah, Leon Você sabe que eu não saio contando Mesmo assim, né? Só com um pouquinho de contexto Ela já era Ela já era Não tem volta Se você for embora agora Quem sabe Talvez viva pra me ver de novo E aí eu posso providenciar a saudação Quem sabe Acha que vou desistir assim tão fácil? Certo Que tal a gente continuar Essa discussão depois? Mó climão Pois é Nos vemos por aí Leon Ok Era tinta Garrafa Agora tem que achar o garrafão Estamos pelo lado do castelo aqui Um lugar que a gente nunca nem vê também Normalmente, né? Normalmente eu quero dizer com o nosso querido Leonino Eita, bicho Ai, meu Deus Meu pipi vai ficar deiro Lanterninha Tá, lembro Glória a las flagas Ah, porra, hein? Que puzzle difícil Caralho, cara Por que o meu inventário tá tão merda? Ai, que puzzle complexo Por que será que parece simples? Tô cheio de flash Cara, esses bagulho no chão Não me enganam não Vai dar alguma merda Que vai sair Sei lá Serra Se é alguma merda Vai dar O jogo tá me dando um monte de itenzinho Olha lá Alguma bosta vai acontecer Cara Tipo a parte da Ashley, mano É que os ganado vem dirigindo Que foda, mano Caralho, muito bom Muito bom, moleque Aqui é o quadradão Abre aí Abre aí Não abre O instinto de fazer bosta Eu esperava qualquer outra coisa Menos isso, mano Nessa parte Qualquer outra coisa Achei que ia sair lâmina Que ia acontecer alguma coisa E não Caralho, esse lugar parece Daquele mod lá World's S Ah, pelo amor de Deus Cheio de tesouro Assim Vai ficar só me dando vontade Nossa Mas vai dar uma merda Eu vou abrir esse baú aqui Vai dar bosta, né Tô sabendo, bichão Parece que vai alguma coisa aqui É, vai O pirocão deles em mim Capcom copiou o coração Acredito que você fez isso Capcom Vai lembrar um pouquinho Lembrar um pouquinho Real Ah, tá Tô meio confuso Com esse mapa do tesouro, cara Usei na minha primeira gameplay Só Garrafa de prata Da Dimitrescu Nossa Precisava deixar escuro, chefe Discordo, viu Que aquilo ali pegou na armadura Mas tá bom Tá, esse daí Vamos concordar Que pelo amor de Deus Passou muito longe O Perry daí já O Perry daí Nessa armadura Ela foi pra trás Você viu Isso não é muito legal, não Ah, se pá foi porque não foi Perry, né Eu esqueço que nessa dificuldade Você consegue só se defender também Eu nem lembro Eu nem lembro Eu lembro que eu Tinha esquecido total De só ficar jogando no Pro Garrafa de vinho É referência ao puzzle do clássico Ah, de atirar na garrafa Interessante Não tinha notado É mesmo Você tem razão Você tem razão, amigo Me dê vintão Tenote Me dê Me dê vintones Ok, que lugar confuso Já até sei o que vai acontecer Sabe? Ah, lá As armaduras As armaduras vão criar vida Céu Eu fiquei Eu achei que ela tava falando De outra coisa Fiquei todo confusito Por um momento Nossa, que surpresa Posso só segurar o botão aqui Eu esqueço Vai ter que ser Perry Pra poder chutar Lugar muito pequeno Oxi Que susto Ai, tô preso Peraí Deve ter uma ideia Oxi Que isso Tomou um tiro de madeiraço Na besta Boa noite Cagou absurdamente Rapaz Vem, minutinho Vem Só tinha visto na frente Vou ficar aqui Quero ver Os arqueira me acertar 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 Essas arqueiras estão atrapalhando mais do que... Tava atrapalhando mais do que as armaduras. Adoro um combo. Adoro levar um combo. Do jeito que está a minha situação aqui. Eu estou adorando levar um combo. Estou bem no popotes. Onde é que eu abro? Quero abrir isso. Tem um tesouro aqui. Tinha um aqui atrás também, mas isso era óbvio. Isso era bem... Ah, eu devo ter que pegar esse e colocar o outro por esse lado. Dourado e prateado. Garrafinha do vinhozinho dourado, vinhozinho e prateado. Tabuleiro. Lindamente. O profissional vai dar trabalho. No profissional elas vão atacar mais. E aí dá para dar parry mais rápido. Às vezes os bichos ficam só olhando para atacar. Assim, que nem trouxa. Um cacete, me bate logo. Te ganha na lerdeza. Perfeito. Perfeito. Mercadeiro. Vamos ver qual é a missão. Já passou da hora para esses medalhões azuis. Eles são feios demais e eu quero que sumam. Alguém tem que dar um fim neles. Dá azar deixá-los aqui. Pátio. Ah, é o labirinto. A gente vai para lá. Tem o labirinto também no... No Separate Ways classiqueira. Eles voltaram com o labirintão aqui. Eu quero essa chavezinha. Eu quero as duas chavezinhas. Não dá para errar com isso. Não dá para errar com isso. Concordo. As chavezinhas é a compra mais safe aqui. Um belo negócio. Colocando os pingos nos is. Mas espero vê-la de novo estranha. Olha esse marcador talaras, mano. Tá bom, Luiz. Temos dois. O último deve estar numa sala acessada pela muralha do castelo. Você leva todos até o topo da montanha. Eu vou estar lá com o seu âmbar. E aqui vem mais informação que coletei sobre a Pedra Velha. Enviando agora. Eu quero ver. Nossos experimentos ainda estão em andamentos. Mas eu já vi que a cobaia tem um grande potencial. Para resumir as descobertas até aqui. Mesmo em estado de animação suspensa, ela mantém a influência sobre outros parasitas. Ela parece ter o mesmo órgão que a espécie dominante. Provavelmente com o mesmo nível de controle. Ainda não temos método para despertá-lo. Além do mais, depois do acidente fatal, decidimos tomar mais precauções e isolar o âmbar em uma proteção. Também é por essa razão que planejo transferir o laboratório para a nova central de comunicação. Acho que é aqui que me despeço de Don Quixote. Foi o Luiz que descobriu essas coisas, mas o Saddler não confia nele. Só espero que ele fique de bico calado. Anabel Garcia, escudeiro, chefe de pesquisa. Anabel Garcia. Eu tenho que ler os documentos do jogo padrão. Não lembro se esse nome aparece. É o 3, não? Anabel? Não, o 3 era o alguma coisa, né? O 3 é o U, né? Era só o U, alguma coisa. Essa parte aqui, quando a gente está com o Leon, o mercador está aqui, né? O mercador é muito doido, velho. Temos os peixinhos aqui. Temos 6 quilos de nada. Opa! Uma joiazinha aqui. Anabel é o U2. U2 é os novistadores, gente. Vocês estão confundindo tudo. Vocês sempre confundem essa história de... De U. Vocês sempre confundem tudo. Sem besorros. Tem peixe? Então estou cego. Tinha tesoura aqui. Birilão. Um não é o novistador, não. U é o nome do cientista, porra. Aí o primeiro experimento dele chama U2. Que é os novistas. Chama U2 porque U é ele. Várias entradinhas. Aqui está fechado. Eita! Ah, que da hora! No Separente, no Clássico, é cheio de ganadinho vermelho aqui mesmo. E aqueles dois pedaços, a gente normalmente pegaria com o Leon, né? Queria matar ele rapidinho. Ele vazou. Normal, confunde mesmo. É muito U. Não é o único não. Por isso que eu falei, vocês sempre confundem. O pessoal sempre vai trocando as coisas. Oxi. Oxi, o que foi isso? Meu pau, não é sorte. Agora a escopetinha está dando um dano legal, hein? O que é esse Glória do caralho? Ah, ele está ali em cima. Ai, porra! Não vi! O que é que é isso? Tentando achar um ângulo. Aí dá chita pra caralho nesse... Nesse labirinto, né? Caralho, a explosão disso não é muito grande, né? Meu Deus, o céu Glória das Plagas é com mais vida do planeta. O madeirão não está atunado no máximo também, né? Eu posso estar acostumado com isso. Com ela é... Foda-se. Ai, labirindinho fica perdido. Foda-se. Pedra lunar azul. Beleza. Agora dá pra atravessar. Dá pra atravessar, mas não vamos ainda, né? E ainda, peraí. Dá uma explorada a games, matar os inimigos. Não queremos esses plagosos pelo castelo, né? Convenhamos. Ninguém quer. Essas inconveniências em forma de pessoa. Às vezes ele dá só uma abridinha na boca. Nem conta. Vai lá. É um fia da puta. Não, tem na força bruta mesmo. Tá com o HP do El Gigante. Tem os medalhão, sim, sim. Eu tava vendo o medalhão pra cacete quando eu tava correndo atrás do bicho. Tava dando uma aflição. Tinha um bem ali onde ele tava. Tinha um aqui, ó. São cinco. Tem um plagoso aqui também. Eu vou matar ele logo. Pra limpar a minha barra, tá ligado, meu irmão? Pronto. Agora sim. O que que foi essa risadinha aí, sem vergonha? Agora sim. Apressada. Parece o chat. É proposital fazer um bait. É, pode ser pro Glória correr enquanto isso, né? Eu matei ele até que consideravelmente rápido. Não quero subir em nada disso, caralho. Calma. Deixa eu explorar o labirinto normal. Aqui era sem saída. Quero ver se vai ter coisa. Sabe o que é isso, chat? Coisas. Coisas. Tem que tirar lá, coisas. A DLC tá grandinha. É, já deve ter dado umas duas horas de gameplay. Uma hora e quarenta e oito. Duas horas era o tempo do... Do separate clássico. Vamos ver. Eu não tô sentindo que tá ruchado. Não tô sentindo que tá arrastado. Tá gostoso. Então, até o momento, zero reclamações. Muita referência com o separate antigo. Apesar de eles terem dado uma adaptada aqui pra ficar mais interessante. Coisas. O que que tinha naquele servidor lá? Coisas. Coisas. Será que se dá umas seis horas? Sei não. Sei não. Sei não. Mas mesmo se não durar agora... Pelo nível de qualidade aqui, se você gostou do R4 Remake... Tá valendo os cinquentão. É o único problema, né? Ter que gastar dinheiro. Isso deve bastar. Isso deve bastar. O clássico era seis. O separate way clássico demorava seis horas pra zerar, irmão. Se você demorava seis horas pra zerar, pelo amor de Deus. Sim, estou lhe dizer, chefe. Não sou de julgar a gameplay dos outros, mas... Puta que pariu. Seis horas no separate? Meu Deus! Speedrunner deve dar uma hora? Dá DLC? Cara, Speedrunner do jogo normal é uma hora. Uma hora e quarenta. Pique nívelzinho, pique nívelzinho daí. Beleza. Limpamos as joiazinhas. Limpamos os medalhones. Vambora. Ó, o buracão aqui, porque o... O que o El Gigante ali fez, né? Dá pra passar pro outro lado também, né? Por que não, não é mesmo? O El Gigantão. Esse som... Ô, Gigantão. Isso mesmo. Eu ainda tenho outros assuntos pra resolver. Ah, será que eles estão querendo linkar esse El Gigante com o El Gigante da Mina? Porque ele ainda tá vivo ali? Seis horas aparecendo tudo que o jogo tem a oferecer. Tipo, uma pausa pra comer, né? Arrumar o quarto. Dormir. Aí dá seis horas. Olha só! Meu ajudantezinho. Meu ajudantezinho. Se mantém a seu cachorrinho sob controle. É um bom garoto. Previsível. Certo. Fique com ele. Mas não venha chorar pra mim se for mordida. Ele não sabe, chat. O Verdugo levando a Ashley? É. Verdugo de vermelho. Leon, mudou de ideia? Ainda? Caso não tenha mudado, uma dica pra você. Parece que algo grande tá pra acontecer na Sala do Trono. É difícil bancar babá, né? Parece que algo grande tá acontecendo na Sala do Trono. Ah, agora é que a Ashley... A Ashley tá lá, bebendo petróleo. Peraí, chat. Deixa eu fazer um xixizinho. É o momento que a Ashley vai beber um petróleo, não. Não. A alguns colegi-호 Goodbye. E a Michelle. Aытка... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto Agora sim Ok Parece que tem algo na escadinha aqui Tem uma ganadona Tinha Tinha uma ganadona Mais um aqui Show Marca do Fregobar Eu sempre tenho que olhar É mídia Cabe, cabe bastante coisa Ainda mais latinha Coisa pequena assim Você não vai querer botar uma coca 2 litros Tá ligado? Até cabe Mas vai ocupar um pouco de espação Vai, não tinha uma joiazinha aqui? Vou viajar games Tô jogando a primeira vez Essa parede É né, lançou hoje Uma da manhã Como é que não? Cabe um braço? É ok Zerando a terceira já E é né Esse modo aí Esse modo aí Eu zerei No lançamento Um amigo meu Que trabalha na Capcom Me mandou Uma semana que o jogo tinha lançado Eu já tava jogando Oxe, o maluco subiu E eu desci Tô com a cara no chão Aí, bonitinho Sai Sai Bem esperto Ah, só ir por cima agora Foi bem esperto mesmo 45 litros É É Tive que olhar de novo Adorei o hookshotzinho Melhor olhar lá embaixo Deixa eu explorar Sem vergonha Vou jogar um survival horror E não vou explorar o mapa Sacaneia não Ainda Não tô com um bom Pressentimento Meu pau na sua mão Tá parecendo que vai dar uma merda aqui Anotações de Isidro Abriu nove anos do meu despertar Recebi uma petição por escrito de Mendes Ele quer que eu perdoe a pessoa Que por pura tolice fugiu Ele não entende Não é questão de perdoar ou não Só minha nobre missão Conta E ela requer inúmeros sacrifícios Uma honra para que os habitam As terras do nosso mestre Além do que Removê-la do corpo dele Seria uma tarefa Impossível agora Ela implanta Parte de si mesma na presa Manipulando a consciência E criando uma prisão Num pesadelo desperto A presa fica sob domínio dela Por mais que tente fugir A única forma De realmente se livrar Do tormento É matando a mãe Só assim A entidade do hospedeiro Também morre Afinal Ela é feita de células Especializadas Que não sobrevivem Por conta própria Mesmo assim Ninguém é forte o bastante Para abater minha cachorrinha De guarda pesanta Cara Eu fico Dois minutos Lendo ainda Legal Tomar no cu Anotações do preparador O mestre da coleção É um chefe folgado E tosco Ih, chat Igualzinho vocês, mano Ele deixa todas As dissecações Para mim Mesmo quando se dá O trabalho de vir aqui A única coisa que ele faz É ficar admirando Seus três espécimes favoritos Numa ordem específica Até a hora de ir embora Eles não tem nada de especial Por que olhar só Para esses três espécimes Se temos uma borboleta Premiada para admirar Um bom pesquisador Saberia dessas coisas Interessante Três espécimes Específicos Ah, tem um pezinho Vamos ver o que ele olha Ele olha O calanguinho Sei lá Que o lagarto Mama O lagarto então Mama Calma O calanguinho parece que é o último O primeiro É o bizorro É falante Vixe Maria Mas aí ficou Ah, tá O bizorro Depois o corno do teu pai E o calanguinho Borboleta azul Easy Easy Borboleta azul Primeiro puzzle do Deolago O dos azulejos Achei tudo o que você pediu Ótimo E eu tenho exatamente O que você quer Ah Ih, não é bom sinal O parasita Tá reagindo ao âmbar Então isso é o âmbar? É, parece algo Que o Oz queria querer Cara, com a maletinha dele Eu gosto da calma Da Ada Engraçado no jogo Na campanha do Leon Ela não dá o mínimo Sinal De infectada Do nada ela revelou Que era o Esker Pois é O Luis nem sabia Não é uma cura Ainda temos que dar um jeito De tirar isso de você Vamos matar o Sadler, né Que aí a A plaga morre Ele tá vindo Ai, verdura Vamos menina Vamos embora Não tô entendendo Mas e as filhinhas Pega o âmbar e some Quando o parasita Tiver sedado Você me devolve Essa pedra maldita Não posso largar você aqui Não desse jeito Me poupa Eu vou ficar bem Você tem outra promessa A cumprir Tá bom Mas venha me encontrar Assim que isso acabar Menina toda podre Não esquecer a maletinha Vai fazer a pílula Como, menina? Fez só a Coronavac ali Se a plaga morre o Sadler Então não serve pro Esco O âmbar serve Porque o âmbar não é a plaga É o que faz a brincadeira rolar Mas os parasitas Que tá dentro deles É coisa do Sadler Simples, pô Era só efeito chat Efeito retardado Beleza, Lucas É nóis, mano Até a próxima, bons meus De salto, cara É o Dibras Caralho, Easy Retardador Não, efeito retardador É retard... Foda-se Ah, vamos atrás Do bichinho aqui Só pra rir, pô Não Ué, como é que ele passou? Ele passou por dentro da grade? Só se for, né? Essa parte deve ser Ter amortecedor Será que é um Nike Air, velho? Deve ficar o bonde do Nike Air, chat Deve ficar o bonde do Nike Air, chat O anal com o bracelete Nem fez sentido O que eu falei? O anal com o bracelete O que? Não fez sentido nenhum A gente tem que ir pra lá Mas tem que ir por baixo Não corre de salda Ainda tá acostumada A menina só usa salta Eu vejo a pegada Vou do lado composto Só de birra Pode falar que boss apareceu Até agora Posso? O Verdugo É tipo um perseguidor Ele aparece Ele não fica Perseguindo A lá, Mr. X Andando rando Mas ele toda hora aparece É uma boss fightzinha É Apareceu Dois motosserra Pra substituir os dois motosserra Que tinha no separate Aí apareceu o El Gigante O El Gigante tava indo pra cabana Muito massa E aí ainda Interceptou ele na fazenda Até uma luta com o El Gigante na fazenda Bem legal E É isso aí Ia tentar Até o fim Mas o cérebro já derreteu Beleza, meu querido Bom soninho Vou continuar aqui Qualquer coisa se quiser ver gravado Vai tá Crônicas da busca Rasgada Dezembro Oito anos do meu despertar Acabei me perdendo Na empreitada De combinar Homem e inseto A fusão nunca dá certo E minha paciência Fica cada vez mais curta A criada sofre A tempos E confesso que os gritos Angustiados dela Me deixam todo arrepiado Será que alcançarei A perfeição? Tenho duas opções A primeira é prosseguir Com o método atual Sem mudar nada E ampliar a busca Por insetos compatíveis A segunda é mais indiferente Mais imoral Adicionar outro organismo Totalmente diferente Se não for do jeito certo A última opção Só vai trazer fracasso Meu medo é não conseguir Superar um impasse Sem ajustar o método A criada não vai suportar Se as coisas continuarem Como estão Tenho que decidir o que fazer Se eu me disser Se eu me disser Isidro Uriarte Era esse nome Que eu tava tentando Que eu tava tentando lembrar Não, é esse nome Que eu sempre esqueço Todas as vezes Uriarte Essa que é a porra Do nome Ele é o U E aí o U2 É os novistas E o 3 É o verdugão Que é a criada Inclusive Essa terceira Essa outra coisa Que ele juntou ali Deve ser o Que tá deixando Nós malucão Aí não dá, né? Aí o 9 Do E5 Tipo A gente nem tinha O motivo De ser o 3 No 3 Do E4 clássico Saca O 9 Menos ainda Eu acho Que é por ali Uma setona É coisa do Luiz Caralho Luiz pichador Milhete do Luiz Eda Espero que você Espero que seja você Lendo isso Estou indo Para os túneis Da mina Atrás do Leon Ouvi o Ramon Dizendo ao comunicador Do castelo Que o Leon Estava indo Para lá Direto para o perigo O caminho Até lá É pela hidrovia É perigoso Mas vou deixar Indicações Para você Chegar ao lugar Certo Hidrovia? Sabe mesmo Se achar por aqui Ah é onde o Não é onde o Salazar Jogou o Leon Não Será que vai ter Tipo o esgotão Dos Novistador? Tinha aquela Cavernona Lá Mas É Caralho Que da hora É o esgotão Dos Novista Mano Opa Beludinho Beludinho Beludão Já vamos pegar Nossa escopeta Aqui Por aqui Será que vai ter O barulhinho Do Novistador? Será que vai pedir muito? Vamos ter que abaixar A água Ai Ai Que delícia Cara Puta Que pariu Que DLC Gostosa Ué Mas tem ganado Aqui Tem uns ganadão Mesmo Que se foda Ah Queria o sonzinho Do Novista Tem que tem que Tem que Tem que Tem que Tem que Com o contador De gozadas De gozadas Quantas vezes Eu vou gozar Jogando 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 A DLC Não Não Com o conto Com o conto Tem que ter O conto Com o conto Splish Splash Eu não quero Dar Splish Splash Eu não vou Eu também Não Estava Muito Afim Não Ainda Ai No 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 Fazia sentido No 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 Senhor Da Hidrovia Viu a sombra Imensa Se deslocando Pela Água Parece Que a Hidrovia De Gregório Tem um Senhor Que Rege Os Canais Lamacentos Que Tal Encontrá-lo E Trazê-lo Para Mim Vendo Senhor Da Hidrovia Senhor É Um Peixão Cuidou De um Hoje Vai Ser Um Dia Dos Bons Cronologia Da Família Salazar Hidrovia Por muitos Anos A Hidrovia Sobre O Castelo Ficou Esquecida Segundo Registros Foi Construída Na Terceira Geração Pelo Conde Gregório O Arquiteto O Motivo De Sua Construção Não É Claro Mas Pode Ter Se Feita Para Conter Os Insetos Mortíferos Que Atormentaram Seu Predecessor Conde Hipólito Afinal A Água É Um Símbolo De Pureza Para Família Salazar A Hidrovia Do Gregório Foi Descoberta Durante A Escavação De Um Túnel Por Ordem Do Conde Ramon Da Oitava Geração A Arquitetura Bela E Elaborada É Só Um Exemplo Da Arquitetônica Magnífica Para É Por Isso A Beleza Desperdiçada Pelo Ignorante Que Nos Governa O Único Interesse Que Ele Mostrou Pelo Lugar Foi Para Afogar Os Opositores Insolência Gregório Deve Estar Se Revirando Na Cova Caralho Quem Que Escrever Isso Aqui Sabia Que Podia Contar Com Você Ainda Tem Umas Novidades Que Podem Te Interessar Ai As Costas Estão Me Matando Perfeito Remove Escudo De Alguns Inimigos Com Gancho Eu Quero Isso Remover Escudo De Inimigos Com Gancho Que Legal É Isso Que Eu Quero Sempre Quis Isso Minha Vida Toda Maletão Estranha Agora Sim Os Exclusivos Vamos Vamos Ver Alcance Explosivo Da Besta Poder No Madeirão Poder Na TMP A Escopitinha Poder Também Ok E a Faca Velocidade Ataque Que nem o Leon Que nem o Leon A maioria Das Coisas Ok Consegui Fazer A Coroa Linda Não É Precisado Uma Esmeraldinha Tem Fazer A Coroa Lindamente Aqui Né Olha Que Maravilha De Coroa Duplo Sentido Games A Junta Três Desse Boas Vindas Muito Bem Como Posso Tá Esse Trabalho É Questão De Destreza Estranha Um Pouquinho Já Faz Diferença Você Vai Questão De Destreza Estranha Agora Tá Dando Pra Tunar Legal As Coisa Experimente Esse A Trabalho Sim Pronto Como Você Quer Beleza Vamos Colocar A Corda Do Scorpion Aqui Pronto Salvar Aqui Parecendo Jogo Novo Valeu A demora Se Tivesse Vindo Junto Com o Jogo Na Moral Aí O Rei Quatro Teria Sido Melhor O Jogo Custo Benefício Do ano Olha Se vocês Considerar Que o Rei Quatro Tá sendo Vendido A Duzentos Conto Na Steam Duzentão Mas Ele tá Em promoção Agora Então Ele tá Tipo Cento Cinquenta E a DLC Custa Cinquentão O Malabarismo Que tem que Fazer Eita Porra Malabarismo Que tem que Fazer Pra fingir Que é De graça Você Comprar Agora É Meio De graça Entendeu E Bonitinho Cadê O escudo Tem que Achar O peixe Também Quer dizer Eu acho Que é Um peixe Senhor Joguei Na Água Para mais Manipulações Link Da Bio Eu Pintão Douro Lindo Gigantesco Por que Que você Tá Me dando I I I I Por que Que ele Tá Me dando A Mira Bio Sensora Irmão Mercador capitalista Já sabe Por que outro motivo, né? O que será que a Capcom colocou Nesse esgoto aqui, véi? Eu espero também Deixa eu ver se eu não falhei em uma missão aqui O senhor da hidrovia Ali não Boa noite Na early night Ai, caralho Será que o senhor da hidrovia Seria um subchefezão Meu pau na sua mão Uma munição ali no fungos Que tem que vender Não, mas pode ser que dropa Sei lá Pode ser que droba Vou voltar pelo Mercador aqui mesmo Se eu já estiver do outro lado Eita, caralho Cadê? Você tem cheiro de combate em você? Você tem cheiro de combate em você? Porra, hein? Abundante games, né? Mercadeiro Melhore Parece que vim aqui Primeiro é a Cal, né? Peço Essa parte não ficou tão parecida assim Quanto a... Não ficou tão parecida com a prisão Essa parte não, tá ligado? Mas já supriu Isso, era o senhor da hidrovia? Não Mas supriu meu desejo Caralho, é um ganadão Opa 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 Eeeee Ele ali, ó Esse é o senhor da hidrovia? Esse é o senhor da hidrovia Tava achando que ia ser um bichão, mano Maluco Maníaco Só um peixão Vou fazer aqui Pra caber o senhor da hidrovia Só Deus sabe, peida Ai, porra Que lugar grande, né? Grandão Novelzinho ia gostar Grossão Quero vir pra cá Eu quero ver todos os lados Porque aqui parece o caminho certo Mas tinha mais escuro Pra eu entrar aqui, não? Não tinha mais um escurinho? Tem aqui, ó Pronto Faz o tamanho do seu pênis? Vixi, rapaz Pra que isso? Chefe Tem necessidade de sair, não? Ah, o cara tá ali em cima Não é o inconveniente Cadê? Ah, achei que ele tava de capacete Se não tá, então toma, trouxa Quase que eu comi o senhor da hidrovia O nome do peixe, mano Saudade da Riot Saudade, cara Essa doce aqui é uma porcaria Bom, a doce da ida No clássico também Não era das melhores, não Acho que eles quiseram manter Faz ela meio merda também Não faz muito boa, não Comer um peixe de esgoto cru Delícia, porra Se falar que não é mimimi Vamos vender ele aqui Porque é muito espaço no inventário Que ele ocupa Já vamos dar aquela vendida Digno do título do Lorde Peixe único que pode ser vendido Por um preço elevado Ou usado para restaurar Muita vida Muito bom, estranha Muito bom, estranha Não vá acabar morrendo, hein Muito bom, estranha Pega 12, vai Pega 12, vai Nada ali? Não Quase lá Valeu pela orientação, Luiz Nem tinha pão de ir Boss fight, né Arena de boss fight Claramente Boss fight que eu vou precisar usar isso aqui 100% Já vou até colocar Tá, eu vi o que tinha ali Não precisa colocar isso aqui, não Não precisa colocar isso aqui Nossa, ele se recupera muito bem Mais rápido do que os do Leon Mas não tem tanta vida Ok Cadê o boss? Foi para isso, ó Mas estava com carinha, hein Estava com uma carinha safada O Garrador estava bufadão em relação às partes Em relação à velocidade Em relação à vida Em relação à vida estava a mesma coisa Estava bufadão em relação às partes Em partes de cigarro Ele estava bufado Disse que ele com o rifle Ele estava bufado no talo Nem está no exclusivas, cara Mas vai ficar Dá para subir ali? Será? Acho que não Deixa eu ver Deixa eu ver aqui no mapinho Não, não dava, não Beleza É o madeiras É o madeiras Oi? É o verduro? Derrote o vulto de preto Derrote o vulto de preto Aqui? Não, calma lá, né? Deixa eu chegar no lugar ainda Oh, porra Quantas horas de jogo? 2 horas e 22 Ai, mercador, te amo Nojento, sem vergonha Safado Show Que agressivo Deixa eu Colocar de cara aqui Fazer um colarzinho bacana também Tchau Boas-vindas Estranha Oh Isso aí Vale uma nota comido É É Começando a entender seu gosto, amiga Impressionado É? Hehehe Nossa técnica é assim mesmo Nossa técnica é assim mesmo Ah, em cima da arena não é o gigante? Que da hora Hehehe É por aqui É por ali que o Luiz vem, ó O Luiz chega ali, né? Tem alguma coisa ali no fundo O Luiz arranja uma dinamite Preciso acabar com aquela coisa Ih, olha aquela coisa aí É isso Pode vir Eu conheço essa arena Eu conheço essa arena aí, viu? Se não é, tá muito parecida com o lugar do 3 no classe Tá muito parecida Ih, será que ele vai pegar a forma agora que tomou ela na cabeça? Ah, se não Ah, caralho, o rabo dele que ficou a cabeça Tem muita gente grudenta Porra Eu achei que ia ser muito forçar a barra o verdugo virar o 3 Mas na moral Na moral Tá muito bom, cara Oxe, bicho cuspindo pelo cocô Pelo bumbum Ai Caralho, eu só... Só tem esse espacinho pra lutar com ele Será que o ponto fraco dele é ali agora? Será que o ponto fraco dele é ali agora? Boa Quero Olar Porra Olha Ai, não apertei a tempo Tava Achei que tinha apertado Ah, só esse chutinho Achei que ela ia bater maneirão Tô deidando pra caralho Porque minha 12 tá muito potente também Aê, porra Lindamente Eu achei que a gente ia usar a arena inteira aqui A gente só ficou aqui em cima Ou dava pra descer e eu fui burrão e não vi Pode ser também Acontece essas coisas Arenazinha bem menorzinha, cara Não é uma luta tão complexa Quanto a do 3, né Que tinha os Os vagão e os vagão E a caída Mas a transformação do verdugão No 3 foi bem legal Gostei também Eu ainda preferia Que tivesse uma sessão do vagão Mas tudo bem Opa Falei cedo demais Opa Calma aí Tava fácil demais Pra ser verdade, né, cara Agora é só o rabão que tá vivo É que nem no 3 original, né Por que que eu achei que isso não ia acontecer Ô, bucetão Ai, ai Entendi teu ponto fraco Seu sem vergonha Agora você tá fudido Vai tomar madeiras O madeiras dói, hein Parece que o pontinho do rabinho dele Também tá dando bônus Pause buffer Vai rumo Nossa Estourou o insta Na outra fase Tava demorando 15 anos Pra Pra estourar essa bosta aí Agora tá cheio de pus Ih, fica isso Vai, lacraia Ah, é pra acertar o rabinho agora Ele tem o bucetão, né Bucetão lá no pescoço, sirs Ô, Jeff, seu sem vergonha Responde eu lá no Discord Você não vai escapar Uff Ai, enfiei na bucetinha Caralho Mas isso daí não deu 2 milhões de dano Já deu? Eu já dei Ui 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 Poxa Ah, ele cagou Ele deu um cagotinho Tomou eles, é, bonitão Tomou eles, bonitão Derrote pesanta Pesanta é a verduga, né Você respondeu? Agora ou antes? Porque se foi antes, eu que fui Tanso Foi antes, eu que fui pro rão mesmo Acontece às vezes, né Poxa Poxa, achei de... Uuuh Que nojo Ah, como eu matei O que... O bichão que me infectou Agora eu não tô mais Infected Caralho, eu esgurmitei o bichinho Agora Ah, tá Então depois eu dou Dou uma bisoiada Lembrou a Jill No E3 vomitando Uuuh Maneiro Gostei da boss fight Gostei da transformação Eita, pô Um canalha O Kralzer acabou De roubar o Hamba O Leon tá lutando contra ele agora Você no meio da luta Você no meio da luta Que da hora Desculpa Eu não vou conseguir Vou mandar meus arquivos Eles devem ajudar Vai O Âmbar, Luiz Cadê ele? Obrigado Pela chance de fazer Uma coisa boa de novo Do que tá falando? É um agradecimento Como eu disse Sou só um bom samaritano Que tal Você ajudar o Leon Quando eu me vou Falando nisso Parece que ele precisa de mim Leon A gente tá escalando Um ninho das minas Cadê o âmbar, porra? Acabei de falar Tu é surda, manhã Acabei de falar Que o Kralzer pegou Cacete Oh, porra Aê Em caminhos distintos Aí também Outra maneira, hein, cara Tá sendo uma ejaculação A cada minuto Aqui Vai atrás dele Direto Um boi velho ameaça Será que eles vão conversar? Ah, olha ele ali Sem vergonha Tá com pressa? Leon Só tenho tempo Pra falar uma vez Então atenção Levaram sua amiga Pro topo da torre do relógio Se você correr Talvez chegue antes Que a transforme em um deles Ah, então você não é tão desalmada Acho que eu devia ficar Grato Esse diálogo é subindo As minas pra ir No elevador Aqui E ao invés de elevador É claro que não é vai voante Né, mano? Dá licença Minha Secret Weapon Time Aqui, mano Secret Weapon Time Olhando se não tem tesourinhos, né? Maneira a visão Daqui Mas se a Aida Veio de bondinho Como é que o bondinho voltou? Será que tem dois bondinho? Será que tem logo dois? Dois bonditos? Do nada Como é que a gente chegou ali tão rápido? Como é que a gente chegou aqui tão rápido? Porra, o elevador demora 15 anos Puta que pariu Foi bom te conhecer, Juliana É nóis Tá dando spoiler Eu não consigo dar time out Porque ele é mod Não é real? Eu só tá falando Que ele acha que vai acontecer Se defenda, Rolly Se defenda Nem sabia que ia ter Granada Gorda caída Será que foi a partir daqui Só ou tá dando azar, maluco? Eu uso 3 e 500, Serge Tô falando O que aconteceu no clássico Então, pronto Achei que ia dar Pelos dois caminhos O que eu fiz isso? Dá pra ver que essa torre tinha Esses bagulho de De construção Na campanha do Leon também Imaginei que a gente ia Acessar isso daqui Em algum momento Ih, amizade Valeu aí Se vocês tivessem ficado Paradinhos desse lado Vocês teriam sido mais espertos Que tal comprar um mimo pra você? Um mimo? Ver um desses insetos gigantes na área Tem 3 escondidos por aqui Acabe com eles Antes que as coisas piorem Derrote 3 novistadores Tem 3 novistadores ali pro meio Escondidos aqui Imagino que não seja nessa sala Vou procurar Boas-vindas Virar meio-noite pro Leon Tá louco Eu achava o 3 madeirão no clássico Perdedor de cabelo Elegante Vintage Ah, é o que a É o que a verduga usava Antes de virar a verduga A biosensora Nossa, verdade Caralho, finalmente Uma utilidade pra isso Caralho, aqui já? Não era o fogo Ah, eu nem vi se ele tinha coisa nova Na história É Não, mas podia ter melhorado a história E ainda tá na campanha do Leon Mas como não tava? É bom que ele não foi completamente excluído Taxa de acerto crítico Corpo a corpo A escolha é fácil, parceira O final do jogo é uma boss rush maluca É o 3 krauser Aí é a zona de guerra saddler Uma doideira Clássico no final Ai, porra Eu sempre tomo esse golpe, cara Ah Não, não, não É Puxo Lá Você Tá Rápido Você E T Shin É É O que você A A A Beleza É, o seu parente do clássico era meio bunda mesmo Acabou ficando maneiro Por causa das coisas que tinha na campanha do Leon Que bizarro Nada de novista por aqui Acho que não Com os pedrão no meio Achei interessante a missão Três novistas escondidos, acha Tá levando o coro aí? Ah, tô de boa Morri uma vez até agora só Foi um combaço Combaço malucas Tô vendo só esse fogo no avistador que é bom Tomar cuidado com essas piadinhas com isso Ah, os bagulho que esmaga Show de bola, mano Tomar cuidado Nossa, tá bem óbvio Tomar cuidado com essas piadinhas com spoiler mesmo Porque o moderador não tem como saber que tu tá brincando Ainda nem que fazer Tomar cuidado, tomar cuidado A gente mal tem regra nessa porra desse chat A única merda de regra que realmente dá banho é essa Tudo que tem no Clássico e no Remake Somendo aqui melhor Eita, será que a gente vai achar um Lava Room aqui? Já, já? Será que vai ter um lugar cheio da Lava? Tá, boa a DLC Ah, a Ana não quer tomar spoiler Tá só lendo o chat Respondam ela aí, pô Não exagera, assim, não sei Que ia ser assim quando tiver nos 30 H2M Eu também Bombado Boa noite Eu também Deixa eu olhar a Zinha Games Então, temos um problema Eu achei um no Vistador só Será que ele considera áreas mais pra frente também? Ah, vai Tira o escudinho dele Morri uma vez Eu morri, eu morri Tomei um combaço lá e mamei Ah, você quer que eu morra no esmaga? Foda Se der um checkpoint aqui, eu volto e morro E aí volto do checkpoint que se foda-se Onde você veio? Vamos Quer fazer suco Tomou o Critas, mamei? Essa flaca não toma dano se não for na boquinha A pessoa normal deve durar uma hora a mais Depende, pô Eu tô jogando no Intensa A pessoa bota no normal ali Pá, vai Jogando tranquilo Pá, vai dar mais ou menos a mesma coisa Ah, não Tem novista aqui fora também, olha Caralho, como que eu não tinha visto? Claro O jogo do Pinóquio Eu tava querendo O Jonathan falou que ia me mandar Mas ele não me mandou ainda Faz tempo que ele não vem, né? Também não vou ir cobrar o cara Se ele não tá conseguindo vir nas lives Eu sei que você não tá conseguindo vir nas lives Mas eu queria jogar aquele jogo que você falou que ia me dar Acho que ia ser meio paia Aí quando... Ah, seu sem-vergonha Quando ele aparecer aí, eu cobro Vai cobrar sem ele poder vir Aí é muita cara de pau até pra mim E aí, Jassan? E aí, é muito até pra mim Beleza, matei 50 Janja 50 Kwanzaas? Oi, boa tarde Me empresta 10 mil Kwanzaa Pá Caralho, cruzorzão Nem é rápido Esse aí é cup-up, Hardin Kwanzaa Cup-Keeper Pô, vou ter que pegar o elevator também? Não é muito seu feitinho não ainda Tudo bem Relatório O âmbar tá em posse do Krauser Você continua me decepcionando Eu vou recuperá-lo Em breve Faça isso então A missão deve seguir como planejado Entendido Oxe Sangre Aqui, tá achando do bom Sempre mata os ratos pra ver se tem alguma missão Ah, caralho O maluco não deixou chutar Eu ia dar um chutão bonito Vai em você então Tá bravo, vem buscar Pior que ele apareceu Ele apareceu mais cedo aqui Pessoalmente Agora, sei lá Tá passeando Agora também Mas também Tem nada a ver uma coisa com a outra, né, chefe? Isso aí, tá durando bacana Caralho Tá quase um jogo mesmo Calma, calma A gente tá indo pra ilha Com quase 3 Olha, calma Tá muito boa Eles estão empolgados até demais Burra, parece outro jogo É pura sorte Ela até achava, então A gente acha que ela já tava como? Um passo à nossa frente Não, o Yas não tá Vale o 50 O 50 vale Isso sim Isso, show Tá maior que o seu parente original Tá maior que o seu parente original Aí a gente te entende, Cesar Aí eu te entendo Parece que você tem algo a dizer Eu tenho uma pergunta Mas acho que você não vai me responder Bracken City Sabe, depois do incidente O mundo mudou Você salva uma pessoa E outras sem morrer Acho que eu mudei também Gente do céu Vocês já jogaram o Retrace Remake Vocês só ficam vendo O que os outros estão falando Cacete Vocês estão doidão na batatinha Tá bom, tá maneiro Até mais Leão dando aquela segurada Pra não olhar o bumbum Ah, olha lá Isso aí nem mostra Vou picar o dinheiro aí O hate gratuito Ah, se for porra Se for falar mal Fala de alguma coisa Faz sentido, né Mais bacana Não foda-se também Final das contas Eu não tinha esse rifle não Eu tô de madeiras Até agora Ainda não Veio atrás do sangue de quem? Do meu ou do Saddler? Isso só depende de você Mudança de planos Um homem E claro Recuse se quiser Acha que isso é suficiente? Interessante Tá bom Eu faço A primeira gameplay nunca Você é rejogar Casual aí Beleza O primeiro gameplay não é assim não Já cai direto Cai direto no cenário do Krauser? Era tão perto assim O que eu atirei ainda? Que bobo O Rasker tá bonitão Eu quero ver Eu quero ver o poderzão dele No mercenários O Daeda parece que é igual Do Leon o poder Não é que ele foi buscar Falei Eu falei Ele tava aparecendo aqui mesmo Ele tava muito mais Do que só no radinho O homem empolgou Vai aparecer lá mesmo Foda-se Olha aí Tá aí Empolgou demais Chefe Calma lá Tinha uma porta aqui Essa porta Que eu subi zero Eu lembro dele me falar Que ele tinha a suspeita De que o U3 Ia tá aqui atrás Só que eu acho que nem Nem dessa DLC Vai ter coisa ali atrás Eita subas Bom Pelo menos o U3 Realmente teve Então meio certo tava Pelo menos meio certo tava O final boss O final boss É o Settler Forma Humana É o Settler Forma Humana Que inclusive Esperemos que tenha Esperemos que tenhamos ele O Master falou também Daquela porta ali Ihhh Mas pior que quando eles me falaram Eu achei suspeito também Falei Cacete Não tinha prestado atenção Nessa porta não Mas acabou que não é nada Cheirinho no copote Música de alerta Da Metal Gear Tá parecendo uma música de espião Encaixa ainda Acabou sendo só uma porta É Mas eu tenho que concordar Ela é bem suspeita É uma puta porta gigantesca Um lado vai pro cenário do Krauser Que era tipo logo depois Do U3 no original Puta porta gigantesca sangrando Realmente temos que concordar É que Suspeita era Eu tava bué Por que que não dá pra apertar o elevador Porque tá ocupado Poxa Tá ocupado com os Eita Os ganadeiras Aí ó Cadê o outro? Tinha mais um Tinha mas ele O marcador ali embaixo Acho que era ele que eu tava vendo Porta do U3 descoberta Deve ser logo em frente Só que chegar lá não vai ser fácil Descoberta Cuidou de um pedido Sabia que podia contar com você Cuidou de um pedido Mercador já vem como né Felicidade genuína Isso aqui Deixa eu aumentar a velocidade de recarga Disso daqui Cadência da 12 O mercador parece Tá meio caipira Tamo começando Entender seu gosto Tamo começando Entender seu gosto Parceiro Eita Mundo bom É que susto Ai 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 E aí, cão. Bombas. Jota, jota, porcada. Jota, jota, porcada. E aí, bicho em tanque. O maluco tomou uma granada gorda, um barril, dois tiros do madeirão. Fogo. Meu amigo. Bicho impotente. Tô ouvindo um sininho. Caralho, quem que me bota um sino no guindaste, velho? Nada a ver, bicho. Ficou um dinheirinho ali. Isso que tá na intensa. É, tem, parece que, não sei. Eu tô sentindo que tem uns inimigos que tem muito mais vida aqui na campanha do Leon. Eu acho que eles perceberam o quão forte tava o madeirão e falaram... Acho que a gente vai ter que aumentar a vida desses bichos aí. Ou pode ser só impressão também. Porque também no começo do jogo eu não tinha todos os turnos liberados, né? Porque eu tô jogando no intenso, não vem liberado profissional. Aí pode ser que é essa diferença na progressão que fez parecer que tudo tá com muito mais vida. Eita. Eita. Você trouxe o remédio bem a tempo. Pode levantar? Cadê o Luiz? Ele se preocupou com você. Até o fim. Vamos. Não temos muito tempo. Pegar tanto no pé do nívelzinho. Vamos nos livrar disso. Eu fico aloprando ele, pô. Pelo menos. Mas a gente é brother, não é de hate, não. Só pra encher o saco. Eita, responde. É um laboratório onde dá pra tirar os parasitas. Eu tenho a sensação de que você sabe onde é. As instalações mais importantes ficam no santuário no topo da montanha. Eu olharia lá. Eita, enciclopédia. Prazer ajudar. Você me deve um? Não vai morrer agora. Ok. Maior fã do nívelzinho, eu acho que provavelmente. Sem vergonha. Vamos lá. Dizem que besouros adornados andam bem populares. Eles ficam mais belos usados em par. Então será que pode me arranjar dois? Parece que tenho escondido na dissecação da instalação um, mas roubaram o outro. Alguém feito você não deve ter dificuldade de encontrá-los. Dissecação. E o outro em algum inimigo, provavelmente. Pode andar langando na maleta. É um penduricalho. Isso daí não é da DLC não. Isso daí é do jogo normal também. Pra pegar isso daí tem que fazer o treino de tiro. E eu nunca faço. Tudo que você conhece desse jogo é de me ver assistindo. É por isso que é a primeira vez que você vê. Um dos melhores cinquinhos que o nívelzinho gastou. Eu amo aquele homem, cara. Não tem como. O maluco fala, 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 fala. Eu não entendo nada e dou risada. Bilhete rabiscado do cientista. Tá, sem pressa. Tem que catalogar os fatos. Primeiro, os cobaias estão à soltas no complexo. Segunda, a única saída está lacrada. A unidade de força de automontagem sumiu e a saída não abre sem ela. O freezer deve ter uma unidade de força lá. É um suprimento de força de emergência. Por causa da fuga de cobaia. Deve servir. Único problema. Como chegar lá com essas coisas à solta? Eu mato? Ah, é os Regenerator, né? Preciso pensar. Não posso desistir. Tenho família. Eu consigo. Tenho que conseguir por eles. Eu posso usar isso. Só falta a munição do rifle, né? Mandei um superchat para o nívelzinho e ele me deu um expo. Ele te xingou porque ele não queria que fosse superchat. Ele queria que fosse... Livepix. Caralho, até ganhando dinheiro reclama, velho. Ai, puta que pariu. E aí, ele pôs o Livepix e aí eu fiz outro. Tu é um anjo, Rob. Quer dizer, para lidar com o nívelzinho tem que acostumar, né, velho? Tem que lidar assim mesmo. Eita. Eu não li aqui. Finalmente criou uma nova vida. Eu a chamo de Regenerator. Sua capacidade metabólica é incrível. A menos que os parasitas que residem dentro sejam destruídos. Ah, esse daqui tem no Leon também. Descensora, descontrolada. O que é a disseca-dissecação? O nível só leu outro nível, não tem como. Ó, o bizurrão tá aqui. Vamos dar o double shot aqui. Beleza. Curtindo a DLC? Tô curtindo pra caralho, mano. Muito bom. Tava na live aí, viu? Tinha que ter clipado, pô. Tinha que ter clipado, hein? O bagulho é em cima? Ah, não. É outra sala. Continuar acompanhando a G.L.H. É, mano. Tem que... Aposta explosiva pra honrar o nível zalo. Pra assistir, ele tem que acostumar, mano. É o jeitão dele, né? Não pode ficar nervoso. Partizinha do... Do assignimente, né, velho? Famoso. O quê? Do nada! Do nada! Do nada! Tava atrás das barras, não dava pra tirar. Do nada, chefe. Aí é pica. Também espero no hit, no hit separate ways. Eu vou tentar, hein? Eu vou tentar. A gente vai zerar no profissional, casual também, né? Um pouco mais esperto. E aí a gente já vai fazendo saves. Caralho, o que aconteceu aqui? Aí a gente vai fazendo saves pra... Pra ir fazendo nossas estratégias, mano. Quem sabe a gente fica o... O primeiro do mundo de zerar essa porra aqui no hit. Ia ser divertido. Quer dizer, vai ser divertido de qualquer jeito, mesmo se eu não for. Ia ser legal tentar. Fazer munição de rifle, né? Tão precisando. Tão precisando. Vou fazer umas de 12 também, porque eu tenho muita pólvora e muito... Negocinho pitoco. Muita pecinha. Olha, liberamos espaço lindíssimo. Ofereci 2K pra ele jogar E5 com o chão. Pois é, teve essa. O Kinds ofereceu 2 mil reais pro Niveuzinho jogar E5 comigo. O Niveuzinho disse que não, né? Que ele não gosta de jogar nada multiplayer. Quero não. Tic, tic. Kaique vai tentar também o no hit? Massa, massa. Bastante gente vai tentar. Eu, o Shiny Pockets, deve tentar também. O cara que zerou o R4 Remake sentando pela primeira vez. Kaique aí. Agora o Aether, com certeza, vai estar na bagunça também. O Aether sempre está na bagunça. Eu achei que ele estava fechado. Peguei os dois bizorros. Segurados com sucesso. Como que ele não gosta de multiplayer e jogar MMO? Não é que ele não gosta de multiplayer. Ele não gosta de jogar com os outros. Tipo, em calma, assim, tá. Ele falou que tentou jogar LOL com alguém e foi muito ruim. Acho que tem trauma de guerra. Só que é foda, porque ele só falou isso depois que eu já tinha dado o jogo pra ele. Tomei scan. Golpe do Niveuzola. O jogo foi R$15,00. Logo que ele foi jogar LOL, né? Queria jogar LOL e ficar feliz. Onde já se viu? Deu porque quis. Golpe tá aí, cai quem quer, né, velho? O Niveuzinho Juju do Pix. Não tem meia termo, eu não é feliz. Caraguinha, show. Chigares. Não é porque dá uma piripaque nele, né? A gente ficou... Depois de uma live de bebida minha, eu falei, encha o saco dele lá pra ele entrar em cal comigo pra eu ajeitar o recinco pra ele. Aí o pessoal começou a falar. Aí ele abriu o jogo. Ele falou, não, gente, eu não quero. Não, é isso, eu não quero. Eu não quero jogar. Tentei jogar multiplayer contra a pessoa, eu não devo, eu não quero. Aí, errei! Aí! Ô, bosta. Aí, meu Deus. Pronto. Pronto. Arranca os pedaços dele com a 12, quero ver. Quero ver agora. Eita, caralho. Merda. Maricê. Esse é do grandão. Nossa, esse espinho sempre demora dois anos pra chegar. Eu sempre acho que ele errou. Mas não, é porque... Ai! Demora muito pra chegar, velho. O bagulho anda a meio quilômetro por hora. O bagulho anda a meio quilômetro por hora. Esse não dá pra esburacar. Aí me fodeu um pouquinho o games. Ainda nem por causa da pólvora, é por causa do peção. Não dá pra esburacar ele, ó. Caralho. Poder ser esse giro? Plaga pra cacete também, né? Ai, caralho. Sai. Para de camperar a porta. Ah, meu Deus. Ele vai ficar aí pra sempre. Amigo, só pra você ficar parado aí, você não vai me matar também, né? Por que ele tá assim? Tá seco. Ah, eu queria matar ele. Vamos ver se tem uma munição aqui. Não. E aqui? Vai? Não, peraí. Nada de rifle em lugar nenhum, cara. Que azar. Mata ele na força bruta, moleque. Matei mesmo! Beleza. Valeu, Robson, aí. Você viu que... Eu não comi só porque eu vi que era o peixe. Eu vi que era o peixão, falei, ah, não, não vou comer o peixe, não. Não. Deixei o Robson aí. Não compensa matar ele. Cara, se eu estivesse acertando os tiros também... Não sei o que tá acontecendo hoje, cara. Eu tô errando 200% das balas que eu atiro. Eu dou um tiro, eu erro duas, cara. Que coisa é, velho? Certeza, boas-vindas. Tem interesse no... Dá umas pecinhas aí, mercador. Vem tocando enquanto pode. Ah, eu fiz umas pecinhas aqui, né? Deixa eu ver se ele não tem mais chavinha pra eu acabar não perdendo... Sem querer uma joia ali. Beleza. Colocar a batéria. Sem pause buffer. Como eu não faço run faz um tempo? Eu tava jogando sem, como já que a zoa eu não uso. Onde é que bateu o câncer mesmo? Ou como o nivelzinho diz. A Capcom tá deixando o jogo mais difícil. Não ganha a Alan nesse jogo, não. Opa, a capacidade não enche a capacidade, não. Só no classiqueira mesmo. No remake, rip esse esquema. Até no rei oito funcionava, mas aqui não. Não é muito sorrateiro, mas vai ter que dar. Ah, que massa! Colocaram o teleférico na ilha, mano. Agora é por causa dessa mira horrível. Boa noite. Boa noite. Você fez a missão? Fiz, eu esqueci de vender pra ele, mas tá no meu inventário. Relatório sobre a torre de rádio. A instalação da torre de rádio sensível na ilha, enfim, terminou. Agora podemos monitorar e interceptar atividades de organizações hostiles, como as agências de inteligência dos Estados Unidos. Com ela podemos ouvir tudo. Vamos usar isso pra juntar dados e planejar o dia do sequestro. Assim nosso sucesso será garantido. Vamos mostrar ao mundo todo como a segurança daquele país é só de fachada. Jack Krauser. Então é esse teu planinho, Krauseira. Uma bondinha aqui, né? Será que alguém vai tentar quebrar o carrinho? De cima do teleférico? Eu fazia essa parte na faca no clássico. Vamos ver. Caralho, até o bug do clássico continuou. Ele não já tá jogando. Até o bug. Caralho, tá fiel mesmo. Caralho, tá fiel pra caralho. Ah não, isso aí me quebrou, velho. Eita. Ah, a rocket tá ali, pô. Meu Deus. Fiquei moscando, agora juntou 15 mil arqueiro ali embaixo. Nem perto. Não pulou o ganado, quer? Refund, refund. Não pulou o ganado em cima do teleférico. Não foi o meu passeio favorito. Nossa, e a vida toda arregaçada. Realmente ainda. Vamos meter umas caixinhas aqui. Então, curiazinha garantida, né? Pouca vida sem cura. No jogo, só falta guspir erva na tua boca. Só falta... Já vem até enrolado na seda. Já vem até enroladinho. Olha aí. Alguma coisa deve chamar sua atenção. Onde eu tô, velho? Boas-vindas. Deixa eu vender os besorros. Muito bem. Muito bem estranha. Muito bem estranha. Nove. Impressionado. É foda a velocidade de recarga disso aqui. Bem-vinda, estranha. Então, que arma vamos mexer hoje? Quando precisar de um ajuste no ar. Então é assim que vai ser. É assim que vai ser. Madeirão exclusivo. Óbvio. Lindo. Porra de arena é essa, velho? É a arena do Heisenberg, do Rei 8. Que laser é esse, mano? A área é bem protegida. Preciso tomar cuidado. Ganadeira ali, ó. Tem vários ganadeiras. Só atirar neles daqui mesmo. Localiza com a térmica e mira assim. Que é melhor. Boa noite. Ok. Nighty night. O que é isso aqui? Esses insetos gigantes nojentos também estão se escondendo por aqui. Três deles ainda por cima. Tarefa simples. Enquanto a área exterminar, deve ser moleza. Foi a que eu quase perdi da outra vez. Já vamos... Já vamos dar uma bisoiada. Ver se não tem nenhum por aqui. Certeza que você vai encontrar algo que goste. Calma aí, mercadeiro. Eu tô procurando. É um novistador. Será que eu vou encontrar? Tem algo ali atrás. Não sei se é alguém. Provavelmente, né? Opa! Achei umzinho. Beleza. No clássico, o madeirão não é muito bom, não. O tempo de puxar o ferrolho. A zaralha é muito. Meu Deus, velho. Por que tanta agressividade? Ah, isso daqui é pra simular. A parte das minigunhas na zona de guerra também, pô. Porque a Eida também passa por lá, né? Que tem os JJ. Os JJ, pô. O gordo de... De minigunhas sendo um JJ e esse culacho, né? Ah, olha só. Dá pra quebrar aqui, ó. Interessante. Duas balita. JJ é a Eida e enfrenta a JJ na zona de guerra, pô. O Leon enfrenta a minigun. O Leon enfrenta a minigun. Meu Deus, eu tô ouvindo um milhão de inimigos. Granadinha ali foi boa, hein? Na medida do possível, ainda era uma granada pequena. A granada pequena, geralmente, faz muito estrago, né? Tem o 3 aí mesmo? Tem. Já foi. Ele aparece no castelo, na real. E sim, o que o pessoal tava duvidando é... É real. O Verdugão virou 3. Maneiro, maneiro. Eu achei que ia ficar meio forçado, mas... Jogando aqui a transformação. Eles deixaram a transformação bem diferente. Apesar de ainda estar parecido. É reconhecível, mas é bem diferente, sabe? Ficou legal, eu gostei. Tá gostando? Tô gostando pra caralho, mano. Teve algo similar à batalha naval? Não! Não teve. Rodei, rodei. Acabei fazendo besteira. Ficou a... Pensou, 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 pensou? E foi a primeira ideia, mano. Quem nunca? Nossa, tomar cuidado com a infravermelha. Não dá pra ver os lasers, ó. Que perigo, mano. A batalha naval era da hora. Eu não gostava muito daquela parte, não. Não me incomodou muito ela ter sumido, não. Pra falar a verdade. Pelo menos até agora, né? Não sei, não... Terminei ainda e a ordem das coisas é bem diferente. Opa! Ah! Achei os 3 insetão. Tarefa concluída. Era a última tarefa? Era o último pedido. Ih, o fim está próximo, hein? 3 horas e 20 de DLC. Assim, eu comecei em 1h30, né? É que tem as pauzinhas pra fazer xixi. Tem as cutscenes que aqui também não conta. Caralho. Ah, ele jogou dano de cima sem vergonha. Ah, ele jogou dano de cima sem vergonha. Ah! Chiqui-chiqui. Beleza. É, eu tô falando até agora, né, César? Não sei. Não sei qual a duração total. Vamos indo, pô. Se não a gente vai. E também eu tô fazendo um 100% maluco, né? Tô pegando tudo. Não vi se eu perdi alguma joia em algum dos outros mapas. Mas eu acho que não. Agora esse madeirão tá indo exclusivo, né, papai? Agora ele machuca bem. Pode até até aumentar da vida, que agora não tem mais conversa. Agora o madeirão. Madeirão. Só se pôr o madeirão. Vale estar. Eles trocaram o jota-jota. O grandão da metralhadora. Curou um cabeça de touro. Será que o tirinho pega? Não vai pegar. Porra, não tá boba. Tem que correr que nem maluco. Vamos. Ah, hoje eu não vou ter descanso mesmo. Essa parte é a mais parecidinha que teve com a batalha naval lá até agora. Ah, vem cá, pô. Duvido. Ele passou. Ele passou. Ele fez o skip. Caralho. Duvidei e paguei a língua. Fez o skip com os próprios amigos. Beleza. Ele defende a duração do retrança. Oxi. Nossa, não sei nada, mano. Primeira vez que eu zerei re3 eu demorei 6 horas. Jogando casualzão games. Só que no final, a tela final, mostra menos porque ele não conta as cutscenes, tempo pausado. Aqui acho que dá pra esperar. O clássico remake, o remake, o clássico eu demorei 4 horas. Sobre o que é? O clássico do caviar. E aqui. Ah, tem que furtar. Caralho. Caralho. Vai pro mob. Você morra, né? Porra. Cando. É absurdo Mas pera, nem fez sentido Eu tava falando mais tempo do que o que tá aqui Eu tô falando que eu joguei Por mais tempo do que tá escrito Oh caralho Brain fart O famoso peido cerebral Certo Defeitos, defeitos Tentando comparar com algum outro cenário Ah, porra não, tem a mínima idade de alta O que de laboratório é esse? Até engasguei Isso aqui eu sabia que ia ter E é a culpa do MF Isso aqui eu sabia que ia ter E é a culpa do MF O filha da puta postou foto Na comunidade do canal Apareceu na minha home Lindamente a sala dos lasers ali Eu falei Filha da puta Não foi na maldade, né Mas aconteceu Qual que é a senha? Ninguém me falou a senha A caída não entra no No modo maluco dela E vê os botão que o pessoal apertou Caralho Eu deveria ser detetive É da mais forte pra mais fraca? Não faz sentido A mais forte devia ser a última Que a pessoa apertou Porque é a que tá mais fresca Tá bom MF merece um pecado por isso Essa não me pegou de surpresa A culpa dele Não, não estou bravo O Ambar Relatório de pesquisa 12 Continuamos pesquisando o Ambar da ilha Estamos começando a entender melhor Mas ainda há muito o que estudar O Ambar está provendo útil Embora ainda não tenha despertado Ele exerce influência sobre outros parasitas E os fortalece Estou convencido de que essa capacidade Otimiza o relacionamento entre parasita e hospedeiro Nos nossos experimentos Conseguimos recriar isso com uma das cobaias É um grande feito Agora quero testar a influência dele Sobre a espécie superior da plaga No entanto Só as cabeças dos lãs iluminados São as pedeiros desse parasita Específico, superior E nunca corcondaria em participar De qualquer experimento Tem que planejar bem Para conseguir voluntários Abel Garcia Escuteiro, chefe da pesquisa Algo me diz que isso não é uma instalação de comunicação Achei que isso era coisa do Luiz Oxe, me encheu no Nagasha Dando spoiler Não é muito demais do mesmo Ele só colocou que estava no trailer Tá ligado? É que eu não queria ver Análise de indivíduo Martínico Os efeitos do ambar são maiores que qualquer coisa que possa ter imaginado Martínico foi uma cobaia frágil e incontrolável Desprezada por nascer deformada Planha aí depois de vislumos experimentos Ele ganhou resistência e capacidade de regeneração extraordiárias Agora ele é imune a armas normais Martínico? Agora as minhas notícias Ele é mais forte Mas a capacidade mental não melhorou em nada Caso ele se liberte Não tem muito o que possamos fazer para contê-lo outra vez Só os lasers poderosos poderão detê-lo Os lasers Por isso que tem uma sala de laser Para deter o experimento Eles conseguiram Eles conseguiram colocar sentido Numa sala de laser que não tinha sentido nenhum Parabéns Gostei, achei interessante A ideia da sala de laser é parar o experimento Que era imune as outras armas Caralho, que porra é essa? É o alien? Uma tartaruga ninja, mané Você não parece legal Bom, ele não parece legal E ele parece imune pelo que está escrito Vambora Sessão scriptada de só segurar W Foi mal aí, Capcom Tava bom demais para ser verdade, né, velho? Tava bom demais para ser verdade Um jogo 100% perfeitinho Que é esse? Esse aí é novo, pa Esse é novo, esse daí É o U4 Só se for Sessão de correio de inimigo Segurando o W Aquela coisa simpática Devia ser resultado de um experimento Eu não sou muito fã Não sou nem um pouco fã Para ser mais exato É o Martínico Que nome esquisito também Parece um Hunter Plagoso Parece aquele bicho do R6 Que vem correndo, não parece? Esse é o UQ? UQ, gostei, né Eu tenho deixado uma joiazinha Porque se tivesse uma joiazinha ali Eu não ia ter reparado mesmo Fazendo essa munição de rifle aqui Para... Tá, aquele garantes Ué, cadê o Teatraparemos? Ai! Porra! Nem vi essa portinha aí, diabo Capeta Que susto Um Hunter com o Morel Tem um bicho do R6 Que ele se bate assim Ele sai correndo Dando cabeçada Ele tem uma crosta Parecidinho Relatório de pesquisa 14 Nossa, tô com fome pra cacete Já passou meu horário de comer A maior cota, mas Tá uma maneira de jogar Não vou parar não Meus achados mostram A capacidade do Amber De fortalecer até mesmo As plagas superiores Foi uma boa ideia Escolher Krauser como cobaia Os outros tinham muitas suspeitas Mas ele tem uma sede Inexplicável de poder Que por si só Bastou pra conversar Ela participar dos experimentos Os resultados foram excelentes Ah, então O Krauser não era só Settlerzão Ele era meio traidor ainda Porque não pareceu Pela campanha do Leon, né Agora o crescimento Da espécie superior Pode ultrapassar facilmente O do parasita normal Sem dúvida Ele é uma das pessoas Mais fortes que eu já vi A única coisa a temer agora É o poder adormecido do Amber Como me preparar? O que fazer se ele despertar? Não importa Esses relatórios Já não fazem mais sentido nenhum Settler veio até mim A ampula que ele me entregou Continua aqui Eu sei demais Eu sei o que vai acontecer Se injetar em mim mesmo Se for desafiado Ele me mata? Ou é melhor Purar a arma na cabeça E puxar o guardião? Vai ser uma noite longa Curtiu até agora 100% Muito do bom Muito do bueno Vamos lá Caralho, formato igualzinho Formato igualzinho Igualzinho o formato Também Aí vai abrir retinho Assim, ó Os dois Ou não Aqui vai ficar desse jeito É o A Aí ele abre Não Não Só o formatinho inicial Aqui foi igual Vai ter que ter eu Vai ter que ter eu Vai ser cutscene Será? Bom, se for só aí Pra desviar Vai ser tranquilo Bom, achei exagerado Você achou exagerado? Você fez metade Do que o Leon fez Sabe de nada E ainda Sabe de nada Morre aí Tem que fazer o teste O Leon explodia Vamos ver o que acontece Aqui Broxo Broxei também É isso Agora A gente ia cortar A Aida no meio Porra nenhuma Foi só um broxinha Não mata na hora Pode ser que é porque Tá no intenso Talvez um profissional mate Tô no local E conectado ao terminal principal Você vai explodir Essa ilha inteira Incluindo a filha do presidente Sua vida não vai ficar mais difícil? Não há espaço Para meios termos Os fracos existem Para servirem aos mais fortes Chega de papo Me traga o âmbar Preparei uma forma De você voltar à ilha Entendido Deixa comigo O Weskerzão Deu ultimato Chefe Toma Em 99 minutos Tá bom Luiz Como foi que você disse isso? Já devia saber disso Nem sempre eu sigo as suas regras O que ela fez? Entendi Só fez pi Tá bom Isso aqui já foi Apareceu Programação genérica De filme aqui ABC 1, 2, 3, 4 Tá bom Meteu os lasers De novo O menino Tá aqui Voltou para minerar Bitcoin No notebook do Wesker Vou fritar Essa placa de vídeo Sua Seu sem vergonha Só tem um jeito De sair daqui Vamos pular Pro laser Porra Vambora Eu queria ver o bicho Eita caralho É até um slow motionzinho Moleque Eu gostei hein Caralho Alto pra cacete A sala do filme né Que vira quadradinho no final E não teria como escapar Pior Lembrou mesmo Do Aspede Maldito Primeiro filme Jogou água Tudo na minha cara Eita Agora Encontrar o Leon E o Saddler O Leon foi pro santuário Encontro ele lá Ah já Caralho Então eu nem vou me encontrar com o Krauser Eu nem vou me encontrar com o Krauser Eu achei que eu ia dar um alô pra ele Colocando os pingos nos is Não tem nada Deixei o Krauser E o Krauser coliam Eles que se viram lá Então Então tá bom Melhor tá bem precavida Né não Né não Tava esperando ele completar Vamos semear o Krauser Dá pra dar upgrade mais coisa Não é foda-se Krauser já morreu Já foi Enquanto eu tava ali Ramelando Brincando com o Mortífice Lá como é que era Mortícia Eu vi três inimigos da sala Deixei eles no meu campo de visão Pensando Beleza Tá os três aqui Surgiu o quarto Esse chutinho daí Tá com um barulhinho meio broxa Assim vai explodir o Mercador Fica mais da hora o Leon ter matado o Krauser Que a ida Sim Eu não queria uma luta contra o Krauser não Eu queria pelo menos um diálogo Que tinha que nem no clássico Tá ligado Que o Krauser ficar todo Sai daqui Ele fica exatamente assim Quem falar que não tá mentindo E aí O que é que eu tô falando Que é que eu tô falando É isso É isso É isso É isso É isso O Zossos quebrando é o crítico Isso também Isso também tem Mas sei lá O chucho normal Meio puc É isso É isso O que é que eu tô falando Que é o Zossos quebrando Nossa, aumentou, eu fiz acho que 2 up de velocidade de recarga e aumentou pra cacete. Que bom, é assim que eu gosto. Ei, ei, ficou a munição de rifle pra trás? Não, não pode. O efeito da shotgun, eu não gostei muito da shotgun não, cara. Gigante, ô. O retículo, quando o retículo é maior é que espalha mais o tiro. Por isso que da riot ganha pequenininha e... Lá, delicita. Dá só pra ter carregado isso aqui também. Você vai vir pra cima mesmo? Meu madeiras tá no exclusivas agora, irmão. Se tinha brincadeira antes, acabou, ó. Acabou o sossego, ó. Será que veio a roupa no RPD? Ah, acho que já tá acabando. A gente já tá tendo que ajudar o Leon com o Saddler. Então já, já a gente vai descobrir o que vai vir. Observação, eu testei o Mercenários antes de testar a DLC do Seperate. E tem o Mega Doutor Salvador. Quem estava preocupado? Eu! Tem o Mega Doutor Salvador lá. Sim, ele ainda está, além de nos nossos corações, no jogo de volta. Capitão Nascimento, mano. É de boininha. Caralho, ganado grande? É a boininha do Krauser, isso? Boina das Forças Especials dos Estados Unidos. É a boina do Krauser. É a boina do Krauser, cara. Nossa! Então, se ainda existiam dúvidas de que o Krauser já foi de caixa nesse ponto... Eu espero que elas tenham sido respondidas. Tem o Waterworld. O nome do mapa é Docas também. Só que ele não tem nada a ver com o Waterworld. Mas tem o Mega lá. O mapa, eu acho que ele podia ser mais parecido. O Waterworld não é muito parecido, não. Não é muito parecido, não. Ainda não ouvi um Koriratita. Teve um basta aí, Radeputa. Que pra mim foi o ápice. Porque no clássico, os Ganada falam, basta ir Radeputa pro Leon, né? Mas no Remake eles não falam. Esse daqui é o elevador. Ah, é porque o Saddler tava aqui. Eu nem percebi que era a arena dele, velho. Eu nem tinha percebido que era a arena do Saddler. É porque ali tava fechado, né? E é ali que o Saddler pula pra cá. Nossa, eu viajei aqui. Terminando aí pra ir pro Pro, não. Tá de boa. Você fez o clipe e isso daí é um nívelzinho, Rob? Coloca lá no Discord. No Memes e Imagens? Ah, deixa eu tirar. Não, é mod. Vou fazer esse colar aqui full vermelho que ele vale pra cacete. Beleza. Mal consigo me controlar. Mal consigo me controlar. Ah, estranha. Ah, estranha. Ah, estranha. Que 12 merda, é. Pelo menos o dano dela é alto. Tipo, 12 de dano. É o dano do madeirão ser exclusivo, quase. O dano é alto. Só que espalha tudo? Mas é o fim da linha pra esta arma. Essa é uma arma de primeira. Você só faz um bom... Boas e armas. Espalhar tudo que é foda. O Elkham tá com tesão na rata. Pior que ele... Ele tá muito esquisito mesmo. Ah, agora... Agora vai ser a nossa lutinha com o Saddler. Nossa lutinha com o Saddler humano. Tava ouvindo mesmo. Provavelmente, hein. Provavelmente, nós vai ter nosso Saddler humano aqui. Já vamos... Para a bomba. Vamos jogar nada. Que ele seja abençoado e receba a tua doce misericórdia. Exulta em nós e que assim seja. Leon! Vai! 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 Você zerou em 3 horas, Billy? Eu tô jogando muito suavão. Eu tô jogando desde 1 e meia. Já foi mais de 4 horas aqui, hein. Ah, quer dizer. Em game time, não sei. Eita, caralho! E aí, que rabudo! Que porra é essa? Parece um... Ovo! Ele tem uns golpes parecidos com o do Verdugo. Oxi! Ah! Ele tem uns golpes muito parecidos com o do Verdugo. Eu quero ver se ele solta a bala pela mão. A animação é maneiro. Eu achei que isso era ele ficando triste. Não tem como fugir. Ele não volta a bala em mim, não, parece. Ai! Caralho! O sofrimento... Insolência! Ah, porra! Você afaca o caralho. Eu vou dar tiro do madeirão, mano. Errei, ó. Errei. Eita, porra! Essa mira horrorosa. Ai, ai, ai! Ele atira, ele atira! Acabou! Ai, tchau, Robson! Toma! Mas não pareceu ser relacionado com o tanto de tiro que eu dei nele. Eu queria dar parry, que nem dá pra dar parry nas flechas do... Controle, responda. Do JJ da Shopee. Eu tô com o pacote. Vai ser difícil explicar isso aqui na imigração. Com o Milhomson. Qual o trabalho? Ada, abandone o local agora. Entendido. Alguém irá buscar você. Pode arretrar. Espero que esteja tudo bem com você também, Leon. Vai engolir a câmera? Muito bom. Foi ao contrário. No clássico, o bagulho engolir a câmera, sim. Refund, ele não tem dash? Nossa, mas ele ataca muito, mas é de longe. Foi a troca. Será que dá pra quejar ele com a faca? Será que dá pra queijá-lo? Não. Seu renegado, filho. Seu renegado, filho. Renegado, filho. Tava gostando, bom demais, mano. Puta que pariu, bom demais. Falando uma opção, acho que sou eu. Era o peixe. Eu comi. Foda-se. Você precisa de a solução. Ok. Só faca. É porque no clássico dava pra você matar esse Saddler humano com a faca. Bem facinho. Que nem os esquemas que a gente fazia com o Krauser. Não vai ter contagem? É mais tranquilo, games. Última linha de defesa. Ainda não deram jeito no Leon. Ontem é um acampamento do lado das ruínas como isca pra acabar com isso de vez. A segurança da doca de carga entrou em alerta. Total para o caso de ele dar a volta na área. E uma equipe de lança-foguete foi acionada. As ogivas vermelhas alteradas também estão prontas. Eles deram lore até pra rocket vermelha, mano. Mas Leon é a única razão pra melhorar nossa capacidade defensiva. O grupo está a caminho da ilha pra roubar o corpo sagrado. E eu sei quem são eles. Sem as ogivas, vou ter dificuldade pra me livrar desses intrusos. Talvez mesmo com elas. Interessante. Hum. Justo o que eu tava procurando. Hum. Os ganadão. Levando o rocket pra lá e pra cá. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu quero ver que arma o Leon tá usando. Killer 7, moleque! Ah, ele troca? Calma, ele tá usando o killer. O que é isso? Handgun? Ele tá usando o killer. Handgun. Ah, striker, Leon! Corre, cara! Pera aí. Niveuzinho! Ele tá usando striker, cara. Pelo amor de Deus, Leon. Canônico, Leon, os striker. Ah, começou o contador agora. O caminho tá muito parecidinho. O caminho separado. Tem joia aqui nessa reta final? Não. Seria bem praia se tivesse também, né? Salve o Leon! Mas pegue uma joia. Apesar de que na fuga da campanha tem um... Tem um bonequinho do Salazar, né? Boa noite. Crec. Crec. Será que eu deveria estar com pressa? Porque... Assim, eu tô levando meu tempo, tá ligado? Ui! Eu tô levando meu tempo! Missão falhou. Pode que tá. Seu bosta! Toma também! Tem mais no que usar flecha? Ui! O cara vai me socar sem braço, véi! O cara vai me socar sem braço, véi! Seguinho, games. Eu tô bem de boa. Eu espero que eu não precisasse estar mais desesperado pra chegar nessa Rocket aí. Geralmente a Capcom é bem tranquila com esses tempos aí. Ah! Porra, cheguei. Dejavu! Dejavu! Tem tanta coisa aqui. Ih! Obrigado por comprar nossas agivas! Agradecemos o pedido, Major Krauser! É com orgulho que recebemos o seu pedido e é uma honra por lhe fornecer armas para o senhor. As agivas solicitadas são endurecidas para perfurar alvos fortemente blindados. Elas são pintadas de vermelho para facilitar a identificação entre munições similar. Além de atravessar blindagens de tanque e concreto, as agivas perfurantes explosivas são capazes de rasgar até o casco reforçado de um encuraçado. Elas são fortes até demais. De modo que não é exagero dizer que inexiste veículo de combate capaz de suportar essa artilharia, caralho. Não cabe a nós perguntar quais os usos dessa arma. Isso não nos diz respeito, mas alvo nenhum exige o poder destrutivo absurdo delas. Use concatela. Armas Newman. Tá bom. Armas Newman. Armas Newman. Próxima vez que eu for comprar um ogível, compro o dela. Deles. De saco cheio dessa merda. Ah, eu peguei a ogível. Ainda tem que entregar. Claro. Essa dose de xe lenta não foi uma boa ideia, né? Ah, qual é o jogo? Não passa o tiro aqui? Não passa, Bubu. Eu tentei também. Tava achando o ponto perfeito ali, cara. Ainda dá tempo, seu corpo. O que dá tempo aí? Isso aqui foi pensado em alguém com pressa. Eu estou com tanta pressa. Eu diria que eu estou com pressa a dois. Caralho, cara. Eu estou com muita pressa. Boa noite Pressa 2, a origem Eu acho que dá tempo Cedlar é do tamanho de um prédio No final ele vira maior Paredão de carnes E aí, Ashley? Caralho, por essa eu não esperava Elas se conheceram, chat Assim, é um minuto pra ilha explodir? Então, tipo Beleza, eu posso conseguir jogar a Rocket pro Leon Mas o Leon O Leon não iria se dar muito bem, né? Uou, elas se encontraram mesmo Melhores amigas pra sempre Não dá pra atirar nela Não dá nem pra atirar no mercador Nem prestar pra saber que não vai Caralho Aí tem um compilado Segredo gigatônico matando a Ashley amanhã, tá ligado? Amanhã tá lá no canal do Gigatom Matando a Ashley Acho que eu nem tinha granadinha pra testar Eita Que merda você tá fazendo? Nada pessoal, Leon Luiz e eu tínhamos um acordo Não se preocupe Eu vou cuidar bem dele Acertei um minuto, Leon Boa sorte Contando já Enquanto a gente conversa Acho que a gente sabe muito bem É aqui que a gente se separa Entendi Um hack fight ao detonamento das bombas Faz sentido Faz sentido, faz sentido É melhor se apressar Que bonitinho Ah, e a ceninha depois dos créditos Pra ver se tem mais As vezes tem uns segundinhos a mais De uma coisinha diferente Me transfere Eu obtive o âmbar Excelente Excelente Só uma pergunta O que você planeja fazer com isso? Eu não pago você Pra fazer perguntas Você só precisa saber Que um novo dia está raiando Uma centena dará a vida Para que um Possa viver Eu Estou acelerando essa mudança Então Estamos falando de milhões de baixas Bilhões Que ambicioso Que ambicioso Vamos mudar a rota Agora Por que ele não faz de helicóptero? Porque Ainda queria que Foda-se a Ashley Entra aí Ele queria salvar a menina E ainda Também não ia deixar Aí Deu uma espiã Que vende os bagulhos Acho que ela não ia É, teve uns segundinhos a mais Acho que ela não ia Deixar ele lá Nos Estados Unidos Tranquilão Até eu trouxe as paradas Do R5 Eu só consigo Identificar Excel ali Se tivesse do pescoço Pra baixo Dava pra identificar Melhor ainda Porra Bom pra caralho A DLC Valeu a pena esperar Principalmente esperar Até a 1 da manhã Foram 5 horinhas Contando o cutscene O tempo que eu parei Pra fazer xixi E esse barcão aí Chefe Que porra é esse barcão? O que que isso significa? Sei lá Que porra de barcão é esse Barcão maluco Intenso Aí o in-game time Deu 3,57 Nota A Na primeira gameplay Será que A é o mínimo? B é o mínimo No 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 Lá do Leon, né? Nossa, ganhou um monte de coisa Opa! A gente já vai ver isso aí, hein? A gente já vai ver isso daí, hein? Ah, aqueles trajes ali É pro É pro mercenários? Brinco de urso fofo Ah, que bonito aí Caralho, capítulo 6 Eu demorei uma hora, moleque 50 minutos Ele é um monte de coisa Controle aqui Você está saindo da rota Relatório Controle aqui Você está saindo da rota Relatório Controle aqui Você está saindo da rota Relatório O piloso não está respondendo Senhor As explosões simultâneas falharam É A destruição estimada É bem inferior a 50% da planejada A maior parte da ilha Continua intacta Ele é um monte de coisa Eita porra, o que ele recuperou aí? Vamos continuar Como planejado O corpo do Krauser, mano Caralho, que pica Agora ele vai fazer a... A porra do Uroboros Baseado no corpo do Krauser, velho Porra, muito foda, irmão Dá bem mais contexto do que no 5 Porra, show de bola, mano Isso é diferente Isso é muito melhor, cara Isso é muito, muito, muito melhor Puta que pariu O David Jones estava certo o tempo todo Quem diria O Hasker e Krauser juntos Modo profissional desbloqueado Escolhem caminhos distintos Mas cadê? Loja de conteúdo extra Eu tenho que comprar as coisinhas aqui, né? Que eu liberei Prestuário Ou não, só liberou aí que se foda Ah, caminhos distintos aqui, ó Caminhos distintos Cepinha, show Lindamente Vamos pegar tudo Vai dar? Acho que não Vamos pegar os cabelos aqui O que é isso aqui? Brinco de urso fofo O que muda? Nada Muda porra nenhuma Esse óculos aqui que ela usava no classe Clássico Lindamente Pronto, o que é isso aqui? Faca de elite Foda-se Quer os modelinho? Tá Traje de Hasker Troque de trajes no menu extra Após comprá-lo Onde eu troco isso? Aqui em caminhos distintos? Ah Isso aqui não mostrava E esse Hasker clássico, moleque Bolado Gostei, hein? Ah, o Luiz clássico também Que foda Adorei, mano Ainda disfarçado Esse daqui é do R2, né? E o vestido O famoso vestido Esse vestido aqui tinha vazado também Esse vestido aqui eu também tinha visto Agora a pergunta é Isso só muda as coisas nas cutscenes? Eu gostaria de ver aqui no mercenarião, hein? Não Não Esquece Como é que eu mostrei no começo, pô? Como é que eu mostrei no começo? Tem a ida Aqui vai ter a ida de vestido, né? O Haskerzão e o... Nossa, quem será que é esse aqui? Do lado do Leon Com chapéu E uma Chicago Nossa Quem será? Quem será que é esse aqui? Mercenários, agora não Agora eu tenho que comer, pelo amor de Deus, cara Depois eu faço S++ Com todos os bonecos em todos os mapas aqui Quem quiser ver o Mega, Dr. Salvador Olha no começo lá Em uma hora e pouco de live Primeira coisa que eu testei foi isso Ver se ele tava lá Ele tava lá Ele tava lá Ó Próxima live A gente vai fazer um Separate Ways no profissional Bolado Mesma coisa Que o padrão Inimigos mais fortes Sem salvamento Só é possível parar com as paradas perfeitas A gente vai fazer vários saves Pra já ir dando uma teorizada no no hit Criando umas estratégias, né? Pra já dar aquela teorizada games E a gente pode fazer um Mercenários também Fazer um S++ com todos os personagens Show de bola Não veio o Leon Botafoguense Nem o Leon Botafoguense Nem a PRL Nem o Lança-Chamas, né? Não veio nada de liberado Só roupinhas As roupinhas são legais As roupinhas são legais pra caralho O Wesker de Terno Esse Wesker aqui tá bonitão também, mano Puta que pariu esse coletinho dele Bolado Tá bonitão também Mas esse Wesker de Terno é muito pica, cara É muito pica Colete também acho o Luiz mais legal do jaquetão Vamos deixar assim pra jogar na próxima, né? Gostei, mano Achei que valeu o cinquentão Deixa eu ver aqui Exatamente, ó Eu abri o Separate Ways Exatamente Há 5 horas atrás Foram quase 5 horas de gameplay, mano Show de bola Show de bola, show de bola Me chutar o Mega Broxante Seria mais legal se ele viesse maluco Sem parar, né? Mas também é maneiro Eu gostei Preencheu meu coração Preencheu meu coração Vai ver o clipe do Niveuzinho? Vou, vou Vamos de saideira ver o clipe do Niveuzinho Cadê? O Robin mandou? É o clipe do Robin, né? Cadê? Não tô achando Outro mod de dificuldade chamado Puta que pariu, só tem É Agora o pessoal do mod de dificuldade Pode ficar tranquilo Dá pra mudar os status das armas E os status dos inimigos Pra eles nunca tomarem stun Ok? Então dá pra fazer um Mega Idêntico do clássico Quem for fazer mod Já fica esperto Troca o Troca o Stop in Power ali Dos efeitos no Mega Pronto O Mega vai ficar boladão Será que Zerano no Pro libera o RP, né? Sei lá Pode ser as notas também, né? As notas Mas não é Tem mais umas skinzinhas aqui Vamos ver Coloca a minha gente no modo profissional É porque as skins de boneco Tava aqui em cima, né? Pode ser que não Tudo acessório Acessório, acessório, acessório Acessório, acessório Né? Tem uma arma bônus aqui Tem uma arma bônus aqui Ok Tem uma arma bônus aqui Tem uma arma bônus Então tem uma arma aqui Nota A no profissional Hum Peraí Hum Vamos ver Caralho, toda hora Tô apertando ali Resultados Requisitos para nota Duas horas e meia Uma jogada Dez saves Não tem tipo sete capítulos? Facilitaram esse S mais aqui, hein? Eu acho que o pessoal Tava achando muito difícil Esse mais no profissional Eles facilitaram esse S mais aqui Pra caralho, viu? E nota A era mínima Era só pra fingir que Que tu fez alguma coisa de boa Ah não, nota A Tinha nota B, sim Hum Hum Todo mundo terminando Em tempo real a campanha Daí Todo mundo deve estar Terminando por agora, né? Profissional com nota A Será? PRL? Bom Descobriremos hoje à noite A gente vai fazer o separate No modo profissional Com certeza Muito bom Muito bueno Muito bueno Isso aqui é prova suave Cara, eu tenho certeza Que esse daqui Vai ser bem mais fácil A gente pode fazer o S mais A gente pode fazer o S mais No profissional Duas horas e meia Eu terminei em quatro Explorando a porra toda E cara, se a gente correr De uns inimigos E matar alguns específicos É, talvez por S mais A gente pode dar uma esperada Talvez a gente possa dar uma esperada Guardia vai sendo dupla É Tinha uns inimigos bem difíceis aqui Mesmo no intenso Eu morri uma vez Mas Tinha uns inimigos Que tava Trecheira ali Vamos ver Vai fazer Freeman de duas e meia Não dá, né? Eu tenho medo Dos encontros Como que vai estar O gigante E tudo mais Nossa Também não usei nada De Pause Buffer Se usar uns Pause Buffer Ali Sem vergonha Eu imagino que fique bem fácil O DLC tá boa Tá boa, mano Morreu zero Não, eu morri uma Aqui é capítulo um Tá Ok Foi sai ali O resto foi safe Muito bom, grisada Muito bom Gostei pra caralho Espero que vocês tenham gostado Tanto quanto eu aí Nossas próximas lives Vou até deixar aqui A musiquinha Nossas próximas lives Com certeza vão ser Do Separate Eu vou tentar fazer no hit Nessa porra A gente vai criar Umas stretch zona Bolada Tá Stretch zona Do Verdugão E tudo mais Dois Boazinhos Só, né O Verdugio Separado Que a gente nem tinha No clássico Tinha os malucos A sombra maluca Torre Pilar Que sobe e desce Foi andar retão Os zumbis me acertaram Eu tomei um combo Pô Básico Básico do jogo Tomei uma porrada O outro zumbi Jogou um machado Tinha uma plaga Do meu lado Aí foi a porrada O stun da plaga O machado do outro Deu nem pra abrir o inventário É isso, gente Muito obrigado Não esqueçam de deixar Aquele likezão ali Eu até faria o mercenário Mas eu to morrendo de fome Eu tenho urgente Que parar pra comer aqui É isso Não esqueçam de deixar Aquele likezão bolado Discord do canal Aí na descrição Deixa eu ativar Os alertas de donate Aliás E ver se alguém Mandou algum donate E os alertas Estavam desativados Aqui, né Teve o Dirceu Que mandou dois Mas o Dirceu Também mandou no Livepix aqui Brigadão Inclusive Dirceu Deixa eu olhar aqui O vestido O vestido A Rebeca Que tá de vestido hoje Quero ver correr Isso aí também Será que vai ser divertido A run Pode ser que seja Ah não O último donate Foi do Dirceu Então fechou Caixa postal Twitch Tudo aí na descrição Eu faço live Na Twitch Pra quem não sabe Quando Eu vou jogar Alguma coisinha diferente Vamos ver se tem alguém Pra gente dar uma raid Beleza Fechou Valeu Gadozen Valeu Anônimos Valeu Yang Dark Billy Vamos ver se tem alguém Aqui pra gente dar Uma raidzona Temos o Sub-Zero Deixa eu ver aonde Que tá o Sub-Zero No jogo Porque vai que ele já terminou E tá no menu Que nem eu Tá ligado Vamos ver Deixa eu ver Onde que o Sub-Zero Tá aqui Sub-Zero Está no laboratório Então ele vai jogar Um pouquinho Vamos lá Dar uma raidzona No Sub O nivelzinho Não tá aqui Ou eu que não vi Não O nivelzinho Não tá aqui O nivelzinho Não tava jogando Separei Tipo O nivelzinho Fechou a live de bobo Aliás Cadê o clipe Falamos do clipe E eu esqueci Deixa eu ver O Rob Falou que colocou No Discord Não Eu não achei Aqui no Discord Depois da comida No rabo Ao vivo Só mando no Pix Cadê o linkzão? Cadê o linkzão? Cadê? Eu quero ver aqui Pra saideira Cadê? Eu não tô achando Um minuto de silêncio Nosso amigo O Rob Não tem Discord? Ah, eu que viajei Então achei que você tinha Mandado lá Manda aí No chat mesmo Você tá de mod O link sai Enquanto isso Eu vou ativar os alertas Aqui de novo Pronto Agora os alertas De donate estão ativados Outra vez Aqui Senão eu ia esquecer Eu ia esquecer Game 100% Mandar de novo Cadê? Você mandou? Não tá saindo Eu acho Mas era pra tá saindo Ué O DLC tá custo-benefício Tá maneiro Vale a pena É aquele negócio Podia já ter vindo com o jogo? Podia Vamos ver as conquistas aqui Faltou duas conquistas Aparentemente Conclua no profissional E profissional S mais A da S mais Pian Nossa Ficou parecendo S Acho que ele não mandou ainda Tá pegando o clipe Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Olha a conquista do verdugo Tem o 3 nela Deixa eu ver Cadê ele? Esse aqui Te manteve a culpada? Nossa Mas é que tá desse tamanho Tá desse tamanho Ah Consegui aqui É O 3 mesmo Parece Ele é antigo Não sei se A tentativa For de fazer ele novo Não É ele novo mesmo É ele novo mesmo Dá pra voltar no chat? Não O chat Passa por cima Só gravado Depois É Vai na aba clipes Ali no cantinho Isso se tiver Se tiver no celular Aparece também No lugar era um X Pra esconder Tava todo bugadão Antes né Essas conquistas Já estão ali Já faz mês Vai de mês Que elas conquistas Estão ali Beleza Valeu Eu também já tô indo Tava só querendo ver o clipe Do nívelzinho Xingando Boiei no lançamento Foi uma da manhã Foi uma da manhã Tá muito bom Já tá Recomendo Não sei se vai fazer em live lá Mas recomendo O bagulho tá massa O bagulho tá maneirão Cadê o Rob? Cadê o Rob? O clipe perdido Do nívelzinho Gamer Maravilhoso Que eu abri minha home Aqui ó Já tá Resident Evil 4 É o nívelzinho Aqui ó Separete Ele já mandou O separete Ele já mandou Logo o separete Começou bem Começou Maravilhosamente Bem Show da Epic Rob E o clipe perdido Não tô conseguindo Deixa eu tentar Mostrar É aqui ó Você vem aqui No cantinho Tem aqui ó Seus clipes É só clicar aqui Que aparece É um monte de clipes Isso aqui é tudo Clipe do nívelzinho Que ele deletou Depois Criado há um ano Puta merda É ali que vem Ou no histórico também Tem a abinha histórico Ali do lado Mas eu acho que Não sei se fica Clipe ali Não sei Sensei viu Cadê sensei Olha no Olha no histórico aí Vai continuar Eu queria de saideira Ver o clipe do nívelzinho Xingando o Rob Mas eu acho que Não vai ter como Acho que não vai ter como É no celular Tem também Só que lá embaixo Lá embaixo Vai ter biblioteca Opa Biblioteca Depois eu quero ver O Eskerzão No Mercenários Para ver os poderes E ver se é legal Jogar com ele Na campanha Deve ser maneiro Deve ser maneiro Ah o sensei achou Deixa eu fechar aqui Agora então O sensei achou O clipe perdido Do nívelzinho gamer O clipe perdido Famigeradíssimo 59 e 25 Deixa eu deixar meu like aqui Porque o nível Zola é brabo Aí o Rob mandou 10 É pouco Mas é de coração Curto muito o seu trabalho Sucesso Vamos ver a resposta Do nívelzinho Sobre isso Cadê? Não tocou na tela ainda? Vamos ver O que o nívelzinho Achou Dessa doação Remakel? Resident Evil 4 Remakel Só se for o remakel Porra mas duas Duas tentativa Tu Ué Não achei o link Aqui já tinha acontecido Era antes Mas boa O comentário já estava ali Mas foi bem antes Mas achou o comentário Pelo menos Tá bom Vamos ver Nívelzinho reclamando De ganhar 10 Opa Aí O Rob mandou Até que foi de boa Até que foi de boa Achei que ele tinha xingado O full Por que que você mandou Pelo superchat? Não foi até de boa É que o nívelzinho Às vezes ele manda Ele manda As patadas Violenta Moleque Calma que tem mais Ah Pera aí Foi só o começo É até agora Estava Estava nívelzinho Based Achei Achei que até agora Estava nívelzinho Based Deu pra entender Mas tem mais De boa na lagoa Até agora Estava tranquila De boa na lagoa Literal Aí ó De boa De boa Parou de vez Parou de vez Parou de vez Lembra que ele tava Tando tela preta Não Joguei no MK1 não Vou jogar Provavelmente Pode crer aí E o Rob respondeu Não entendi Não entendi Duas vezes assim Caralho Não entendi O deusinho sofrendo Com o Deolago Falando de tencho Ah zoou a placa-mãe Agora Puta merda Cara Ah merda Porra Não entendi Duas vezes Assim É Manda no Pix Manda no Pix Que daí Eu Com mil reais Aí pra Compra do processador E já era Porque eu ia jogar No PC Esse jogo Tá ligado Então eu ia ver Qual é que era No PC Esse jogo Meu PC Não funciona Moda Já testei No meu PC Esse jogo Não roda Ok 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 Vou botar em 2x Tá demorando demais Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Pra Ana Até agora Até agora Tá tranquilo Por enquanto Tá tudo tranquilo Trastei de imbecil Algum tipo de Santuário Deu Lágua Ah Porra Mais duas 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 Ah não Ele tá falando Deu Lágua A gente quer começar Calma que vai chegar Beleza Me derrubar Tô paciente 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 Não achei o link do Pix Ele falou Tá no QR Code Podia até colocar o meu e-mail Do Pipes Tá bolando os planos malignos Valeu Faz diferença aí Cojo O Pipes Ah Eu sempre fico perdido O Inglês Está canalizando Está canalizando Esse porro Ele tá só pensando Na cabeça dele Qual que vai ser A próxima patada Que ele vai dar Ela falou Põe o link Do Pix Pro rapaz Vamos ver Qual vai ser A reação Do nível zero Tá aí o QR Code É usando Usando o celular É foda Usando o celular É foda O QR Code Né velho Abre o teu QR Code E coloca aí Na tela Ó o QR Code Grandão Na tela Em azul No canto direito Ó o QR Code Grandão QR Code Mesma coisa Ele tá meio achatado Não faz diferença Acho até melhor Pelo QR Code Que o Kind Jogar o link No Google É que é foda Né Tem um botão No chat Do YouTube Ou tu pesquisar Um link No Google Pra entrar Pra Se vocês acham Que faz diferença Colocar e-mail Então vou pôr em mim Pô vocês é chato Pra caralho Se vocês acham que faz diferença Então colocar e-mail Vou colocar e-mail Porra Na boa Esse tipo Tá qualquer um Na boa Caralho O sinal O negócio Azul Aí já é O e-mail É só colocar o celular Ali no canto Ali já era Vocês não sabem Fazer isso não Você se preguisa De abrir o R-Code Caralho Eu nunca vi Alguém tão puto De ganhar R-Code Vocês querem coxa Tá aí Chato pra caralho Vocês querem jeito De me mandar dinheiro Chato pra cacete Pelo amor De Sacanagem Pelo amor De Deus Mandar dinheiro Pra mim Onde já se viu Foi de 0 a 0 Aí tá aí No azul Clica aí No azul Do nada Cara Podia ter dormido Sem essa Caralho Cara Tá na tela do canal E também Tá aqui Na moral Olha o tamanho Do R-Code Aqui Pega o seu celular E xuxa Disso aí Que custa Melhor que E-mail Pô Pô Niveuzinho Se o cara Tá vendo Pelo celular Velho Nossa Olha o tamanho Do negócio Eu quase pedi Desculpa Por ter mandado Do anete É melhor Isso aí Do que E-mail Caralho Coitado Mano Puta Que pariu Ou vocês não viram Isso aí Não sabem Que isso aí Também é um e-mail Pra R-Code Muito bem Estranho Ah, você tá assistindo Pelo celular Tá por isso Tá explicado Ah Você devia ter falado antes Né, eu tô assistindo Pelo celular Então é por isso É outro papo Agora quem assiste Pelo celular Tem que ter e-mail Né, quem não assiste Pelo celular Ele não para Ele não para É, cara Pedir desculpa Jamais Foda-se Aí, na moral Deem um apoio Lá pro nívelzinho O cara é muito Engraçado O cara é muito Engraçado Real Tá aqui o canal Dele Tá aqui o canal Não mandem superchat Hein, cara Mandem só Pelo R-Code Ai, caralho Deixa eu ver Aqui onde o pessoal Tá agora Pra eu dar a raid Vamos ver Mafioso acabou de zerar Sub-zero Tá no Settler Humano Godzica Settler Humano Settler Humano Também Pode dizer que Tá away Sei lá Hulka Vamos ver Onde o Hulka Tá O Hulka É um laboratório Todo mundo No mesmo lugar Vamos lá no sub Mesmo então O Kaique Vai fazer de novo Cadê Acho que Eu não tô nem inscrito Tá jogando De novo Caralho Ele terminou E foi no Pro É isso Valeu 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 A pena Demora Valeu A pena Demora Um dos primeiros Ai, caralho Vou fazer o seguinte Eu vou mandar no sub Que tá acabando Aí quando o sub Acabar Vocês enchem o saco dele Pra ele mandar no Kaique Vai varando Vai varando as pessoas É isso Grisana Brigadão É nóis Até hoje a noite Vou jogar um separate de novo Valeuzão Valeuzão E aí E aí E aí E aí Obrigado.